...que as deputadas e deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão, nesta sessão legislativa. Estão suspensos os trabalhos para que possamos ter alguns entendimentos da Zona da Mata e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Ronei Sagioro, Glansman, secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura. Convido a senhora Letícia Capistrano Campos, chefe de gabinete, representando a Fundação Estadual do Meio Ambiente, e representando o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido o senhor Juliano Alves Pinto, subsecretário da Secretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Convido o senhor Gustavo Colmar Campos de Souza, analista de gestão de projetos da CODENGE, representando Dante de Matos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Convido o senhor Carlos Augusto Antunes Malta, diretor de Comércio Exterior, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Convido o senhor Romulo Veiga, secretário, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Convido o senhor Pedro Rodrigo Escorza, diretor de Biocombustíveis de Aviação, o BRABRIO. Convido o senhor Jackson Fernandes Moreira Júnior, coordenador da Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata, da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. A presidência registra a presença dos seguintes convidados, do senhor Rogério Benevides Carvalho, consultor especial da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. O senhor Rodrigo Carvalho Fernandes, superintendente da Secretaria de Estado Adjunta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor Marco Aurélio Pavarino, coordenador-geral de Extrativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor Jamil Macedo, secretário-executivo da Procitropicus. O senhor Felipe Morbi, presidente, solear. Ailton Ricaldoni Lobo, diretor institucional da Clamper. Passo a palavra ao deputado Fernando Pacheco, que é autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer as considerações iniciais. Bom dia, deputada e presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputada Rosângela Reis, bom dia a todos os convidados, todas as convidadas a participar como indutores de comentários e definições dessa audiência. Bom dia a todos os presentes, bom dia especial a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. É uma honra estar aqui no Plenário, no Auditório José de Alencar, para tratarmos de um assunto de suma importância. Um assunto que irá trazer, com certeza, motivos para reflexão e também para ação. Bom, a gente tem a pretensão de estar apresentando a essa audiência um novo modelo econômico para a Zona da Mata, pois o projeto se iniciou via Zona da Mata, junto à Prefeitura de Juiz de Fora, e junto a estudiosos do assunto, que plantaram a primeira semente da Macaúba como um projeto sustentável. E, de 2012 para cá, esse projeto vem ganhando muita consistência e qualidade. E nós trazemos para essa Casa de Leis, que a gente comumente também considera ser a Casa do Povo, esse projeto como uma forma de reagir à situação econômica e à situação ambiental que o nosso Estado atravessa, e o nosso país também, e a nossa Zona da Mata também. E esse novo modelo econômico, ele propõe não só a parte empreendedora do negócio, do comércio, da indústria, ele também traz, a meu ver, como grande ponto e mais importante, a questão da sustentabilidade e da recuperação de áreas degradadas, e também um novo modelo de consórcio para N outras culturas ser adotado em conjunto com a Macaúba. Então, ele tem essa característica de diversificação, e ele vem corrigir imperfeições que causaram grandes danos às nossas terras, às nossas nascentes, ao nosso meio ambiente. E esse projeto, denominado Plataforma do Bioquerosene e Renováveis, que eu carinhosamente gosto de falar Minas Macaúba, para pôr o nome do nosso Estado como protagonista desse projeto, ele traz um arcabouço de possibilidades para a agricultura familiar, para o empreendedor do agronegócio em escala maior, e para os ambientalistas que defendem, a todo custo, uma proteção ao meio ambiente. Estamos vendo, nos dias de hoje, o quanto o desmatamento vem assolando as nossas florestas. No nosso caso específico da Zona da Mata, a nossa Mata Atlântica se tornou já um modelo de extinção até. Então, esse projeto, essa planta que é endêmica da Mata Atlântica, irá poder resgatar, dentro do que a natureza pode reagir, a recuperação das questões de áreas poderem renascer novamente, tendo sido elas extinguidas, às vezes, pelo plantio de pastagens, ou de eucaliptos, ou de outras culturas que não são sustentáveis, tiveram o seu momento, mas não estão protagonizando modelos mais eficientes. E o projeto da Minas Macaúba, ele traz nesse conjunto grandes e eficientes tratos para a economia e para o meio ambiente. Nós estamos aqui dando um primeiro passo institucional. Esse projeto, como eu disse, ele remonta 2012 para cá, e os estudos estão todos cancelados, inclusive pela ONU, no Fundo Clima, e grandes empresas já estão vislumbrando o poder em ser parceiras, mas nós queremos que o poder público seja o principal parceiro, porque a institucionalização do projeto é muito relevante para criarmos um marco regulatório, para ter a chancela das leis, para podermos ter responsabilidade administrativa nos orçamentos, nos planos plurianuais e nos relatórios que têm que prestar conta daquilo que se propõe a fazer. Então, por isso, nós estamos tomando a iniciativa no poder público, através da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que tudo siga os protocolos dos atores que têm que participar. Porque tudo isso, bom projeto, bons parceiros, se não tiver o governo municipal, estadual e federal, creio que seria um projeto muito menos eficiente. E, nesse contexto, nós tentamos e pretendemos que, a médio e longo prazo, assim que implantar este marco regulatório e a governança, nós possamos ter a primeira fronteira agrícola sustentável do mundo. E não é eu que estou falando, são os estudiosos e os projetistas que elaboraram esse grande e necessário projeto. E aí, nós poderíamos ir de um arranjo local para um arranjo mais amplo no Estado inteiro, ir para o país, e, por que não, um arranjo mundial, um arranjo econômico mundial. Porque nós todos sabemos o quanto a aviação civil comercial polui o meio ambiente. Se não me engano, 2% de toda a emissão de gás carbono na atmosfera é proveniente da aviação comercial. E esse projeto, ele, implantando, ele iria nortear condicionantes para cair em 80% essa poluição que hoje é presente. Então, nós teríamos um ganho absurdo de diminuição da emissão de gases poluentes. E, com isso, também, poderíamos criar às empresas a fidelidade, a certificação e um novo nicho de clientes e de condições modernas, atuais, onde quem não adotar esse modelo poderá ficar sem os exigentes clientes que prezam muito pelo meio ambiente, pelo clima. Eu vejo muitos resultados esperados. A vantagem competitiva que nós temos, por sermos de uma região onde essa palmeira é nativa, nós temos também um desenvolvimento da sua cadeia de insumos e produtos, temos como motivar geração de emprego e renda, emprego e salário, ou, então, de trabalho e renda, porque isso pode ser encampado pelo cooperativismo, de produção, por pessoas que também têm o cuidado de preservação das APPs e de tantos modelos internacionais que fomentam o desenvolvimento para mudança de hábitos, comportamentos e de realidade. Então, esses resultados são o que nós esperamos. Nós temos muito a contar com o apoio do governo. É este o momento de chamá-lo para a sua participação efetiva e criarmos esse marco regulatório. E eu espero, finalizando a minha fala, que esse modelo promova a mudança necessária com criatividade, eficiência e respeito à natureza, ao meio ambiente e ao ser humano. Então, eu desejo a todos uma ótima audiência pública e que esse seja um primeiro passo. mas o primeiro passo para um salto de qualidade de muita capacidade de adiantarmos frente aos enormes prejuízos que vêm assolando a nossa região da Zona da Mata, o nosso Estado de Minas Gerais, o nosso país e o nosso modelo geral das nações. Então, muito obrigado, bom dia e boa audiência para todos. Eu quero agradecer as considerações iniciais do deputado Fernando Pacheco. Quero também dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui para discutir esse tema que é de fundamental importância, aos nossos convidados que aqui vieram, o nosso muito obrigado para que possamos debater esse tema. Quero registrar também a presença dos alunos do curso de Direito de Contagem do primeiro período, das boas-vindas a vocês, e dizer que a audiência pública está sendo transmitida para mais de 500 municípios no Estado de Minas Gerais. O Estado nosso de Minas Gerais precisa de buscar novos investimentos, novos nichos de mercado para que possamos alavancar a economia do Estado. Quero aqui parabenizar a iniciativa da deputada Laura Serrano, que é a autora do requerimento, também do deputado Fernando Pacheco, autor desse requerimento, que traz esse projeto em discussão e que abre grandes perspectivas para que nós possamos trazer novos nichos de mercado e ampliar a economia do nosso Estado de Minas Gerais. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que nós queremos ouvir, aos convidados que trazem uma bagagem de informação também importante sobre o assunto, que disporão de até seis minutos para suas explanações. E, posteriormente, daremos início aos debates. Passo a palavra para o senhor Ronei Sanjouro, secretário nacional de aviação civil do Ministério da infraestrutura. Obrigado, deputada Rosângela Reis, obrigado, deputado Fernando Pacheco. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui, representando o Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Aviação Civil. Bom, o nosso papel aqui hoje é problematizar a questão e eu acho que os próximos oradores que vão vir na sequência vão trazer algumas soluções para o problema que eu trago hoje como representante setorial do setor da aviação civil no Brasil. Nós temos a Secretaria Nacional de Aviação Civil, pode passar o próximo slide por gentileza? Vou mostrar só alguns dados para os senhores, isso aqui só é um gráfico que demonstra o potencial de crescimento do transporte aéreo no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, especialmente mercados emergentes como o mercado brasileiro. Isso aqui é a nossa série, volta só um para trás por gentileza, isso, nós já estamos no Brasil com cerca de 117 milhões de passageiros transportados, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. E vejam a curva de crescimento das últimas décadas do transporte aéreo, de fato é uma puljança muito grande. E o transporte aéreo logicamente consome basicamente combustível, querosene de aviação, hoje um combustível fóssil. Temos o próximo gráfico que mostra rapidamente, nós já consumimos cerca de um pouco mais de 4 milhões de toneladas de querosene de aviação por ano e vamos chegar até 2050 a mais de 14 milhões de toneladas. Então, de fato, há uma necessidade urgente, premente de se discutir a questão do biocombustível para o setor de aviação. Hoje nós não temos a disponibilização ainda disponível a mercado desse biocombustível e nós temos alguns compromissos internacionais. No mercado doméstico, nós temos a Nações Unidas, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças de Clima, a UNFCCC, e todo o nosso mercado doméstico nós temos compromissos assumidos de redução dentro de uma meta brasileira de todo o setor industrial, o setor de transportes, nós estamos inseridos nesse contexto. E no ambiente internacional, nós estamos inseridos no contexto da Organização da Aviação Civil Internacional, que tem um programa próprio para a redução, a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa. Basicamente, nós temos um compromisso assumido em 2010, junto à Organização da Aviação Civil Internacional, no sentido de ter, a partir já de 2020, que agora é o próximo ano, termos um crescimento neutro em emissão de carbono. O que isso significa? Significa que nós precisamos continuar crescendo, a indústria mundial do transporte aéreo vai continuar crescendo, mas nós temos a meta de neutralizar as nossas emissões de carbono, ou seja, vamos estagnar o que nós já emitimos hoje e tudo que nós crescermos daqui em diante, nós vamos ter que crescer com combustíveis alternativos ou com soluções alternativas para que a gente possa ter mais eficiência, ou seja, transportar mais passageiros com a menor quantidade de poluição emitida por passageiro. E, por isso, tem um próximo gráfico que mostra de maneira bem rápida para vocês. O que acontece? O crescimento, vocês estão vendo essa curva que eu estou mostrando, o crescimento virá, com certeza, virá no mercado brasileiro, no mercado sul-americano, no mercado asiático, principalmente, e nós precisamos neutralizar as emissões de carbono. Bom, conseguimos fazer isso de algumas maneiras, conseguimos fazer isso, por exemplo, com ganhos de eficiência na operação das nossas aeronaves, motores mais eficientes, rotas mais eficientes, procedimentos de navegação aérea que economizam combustível, aeronaves que transportam mais passageiros e consomem menos combustível em termos proporcionais, e tudo isso nós temos uma série de trabalhos tecnológicos que vêm sendo desenvolvidos. Isso está demonstrado naquela fatia vermelha do gráfico, volta só uma antes, isso, nessa fatia vermelha do gráfico, e isso também está demonstrado nessa fatia azul, a parte de evolução tecnológica, melhorias de operações e etc. A parte cinza que os senhores estão vendo, ela só pode ser absorvida basicamente de duas maneiras, a maneira, ou é a concepção de um biocombustível, de um combustível sustentável, que não seja de origem fóssil, que seja de origem vegetal, que seja de uma origem sustentável, ou então, o mecanismo que nós estamos hoje trabalhando no setor, é um mecanismo que acaba onerando a indústria, que é um mecanismo de compra de crédito de carbono. Como nós não temos hoje a solução ainda do biocombustível em escala industrial, em escala comercial, para colocar nos tanques dos nossos aviões, nós temos que comprar, teremos que comprar em breve, a partir do próximo ano, alguns países já vão estar adquirindo crédito de carbono, de outros setores da atividade econômica. Então, na verdade, o que acontece nesse cenário é um deslocamento de uma renda, o setor de aviação civil já tem uma margem de resultado bastante apertada, bastante justa, é um setor que tem que fazer muita receita para gerar pouco lucro, e o pouco desse lucro, ainda assim, é necessário que ele adquira crédito de carbono de outras cadeias, de outros segmentos da economia. Então, na verdade, há uma perda dessa renda do setor de aviação civil para outros setores da economia. Isso é o que está acontecendo hoje, mas isso foi criado como um mecanismo temporário, um mecanismo alternativo, até que o mundo consiga desenvolver tecnologias viáveis para a produção do biocombustível. Isso ainda não existe em escala industrial, em grande escala no mundo, vários países estão trabalhando nisso, e o Brasil tem um papel fundamental nesse processo, porque o Brasil é protagonista da aviação civil, nós temos hoje, estamos dentro dos cinco maiores mercados da aviação civil do mundo, e nós temos o dever e a obrigação de protagonizar essa discussão do biocombustível. Então, a plataforma da Zona da Mata vem exatamente ao encontro desse objetivo, o Brasil tem que entrar nessa discussão da produção do biocombustível, provisoriamente nós vamos ficar com o esquema de aquisição de crédito de carbono de outros setores da economia, fazendo aí essa destinação de renda, essa retirada de renda do setor de transporte aéreo indo para outros modais, outros setores econômicos, mas nós precisamos ao longo dos próximos anos contribuir com o mundo no sentido de termos um combustível sustentável que possa ser utilizado gradativamente nos nossos aviões. Nós sabemos que isso não vai acontecer da noite para o dia, tem muita questão tecnológica envolvida, tem muito desenvolvimento de marco regulatório, e é exatamente essa audiência pública que tem o objetivo de iniciar essa discussão, de trazer essa discussão à tona de desenvolvimento de um marco regulatório, de desenvolvimento de uma plataforma sustentável, viável economicamente, de modo que a gente possa chegar no tanque dos nossos aviões, não só brasileiros, mas aviões do mundo inteiro, com combustível seguro, um combustível eficiente, um combustível a preço de mercado, não adianta a gente falar de uma produção de um combustível mais caro do que o combustível que temos hoje, é importante os senhores lembrar que a aviação civil, o combustível representa 40% a 50% do custo de um voo, um voo desse que vem, eu vim hoje de Brasília para Belo Horizonte, é um voo que custa para uma empresa aérea cerca de 30 mil reais a 40 mil reais para se fazer um voo desse, praticamente metade desse valor é combustível de aviação, um avião desse normal, um Boeing 737, um A320, um Airbus 320, chega a consumir em média 6 litros para voar 1 quilômetro, então nós temos uma etapa de mil quilômetros, são consumidos 6 mil litros de combustível, então nós precisamos ter esse combustível a preços viáveis, primeiro, com segurança, tem que ser um combustível seguro, que atenda aos mais exigentes níveis, porque a indústria é uma indústria de alta performance, os nossos motores e os nossos aviões são de alta performance, esse combustível vai ter que ser capaz de voar no Alasca a temperaturas de menos 50 graus e vai ter também que ser possível de voar em regiões com temperaturas de mais 50 graus, então existe toda uma questão tecnológica, tem que ser um combustível de fato de altíssima tecnologia de modo que possa ir para os tanques dos nossos aviões. Isso vai acontecendo logicamente ao longo dos anos com evolução tecnológica, gradativamente e nós estamos aqui exatamente para poder trazer o apoio do governo federal, o apoio do Ministério da Infraestrutura e da Secretaria de Aviação Civil para que a gente, o Brasil, possa continuar protagonizando, parabenizar a plataforma de biocombustível da Zona da Mata na presença aqui do Jackson, do Romulo, estão de parabéns pela iniciativa que está acontecendo em Juiz de Fora, que aliás é minha terra natal, eu venho de lá e fico muito orgulhoso de ver lá em Brasília que a Zona da Mata está sendo protagonista nesse cenário e afirmar e reafirmar o apoio do Ministério da Infraestrutura da Secretaria de Aviação Civil a esse projeto. Aqui a questão não é se isso vai acontecer e de que maneira vai acontecer. A questão aqui é quando isso vai acontecer. A gente precisa disso o mais rápido possível, o tempo está acontecendo, daqui a pouco nós vamos começar a ter que comprar créditos de carbono, o Brasil tem data para entrar nesse esquema, nós entramos em 2027 comprando créditos de carbono, a partir do ano de 2021 nós já temos vários países que já estão, terão que comprar créditos de carbono para poder neutralizar as emissões do setor, inclusive é uma pressão muito grande, lá em Montreal onde é a sede da Organização da Aviação Civil Internacional para que o Brasil já entre no esquema de compensação de carbono agora em 2021, eu estou indo agora para a Assembleia no final do mês de setembro e nós sabemos que vai haver uma pressão muito grande lá em Montreal para que o Brasil já comece desde já, o Pedro está acompanhando essas discussões e de fato isso vai onerar ainda mais uma indústria que já tem uma margem de resultado muito baixa que demora muito para poder, que rala bastante para poder pagar suas contas e aí nós precisamos de fato ter soluções tecnológicas para que enderecem essa questão. Eu acho que estão todos de parabéns, temos um grande dever de casa a ser feito e eu trago aqui o apoio do governo federal para que a gente consiga fazer o dever de casa e manter aí o nosso protagonismo na aviação civil mundial e também o protagonismo na produção de biocombustível de aviação. Obrigado, um prazer estar aqui, contem conosco lá no Ministério da Infraestrutura. Bom dia a todos. Agradecemos ao Ronei Sagioro pelas considerações aqui trazidas para iniciarmos esse grandioso trabalho. Obrigada, Ronei, por estar aqui trazendo as informações e convido nesse momento para as suas considerações iniciais o senhor Juliano Alves Pinto, subsecretário da Subsecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o senhor Manuel Vitor de Mendonça Filho. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora deputada Rosângela Reis, excelentíssimo senhor deputado Fernando Pacheco, que em cumprimento em nome de todos os parlamentares e funcionários aqui desta casa, cumprimento o secretário nacional de Aviação Civil Ronei Glantzmann e é um prazer especial estar aqui hoje para tratarmos desta pauta positiva que atinge diretamente um dos objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do próprio governo do Estado de se promover a diversificação econômica. Eu estou subsecretário de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas e, no caso, diretamente responsável pela plataforma de bioquerosene de aviação apenas há quatro meses. Eu sou, na verdade, funcionário de carreira diplomata do Itamaraty e servi como cônsul em San Francisco, na Califórnia, ali no Vale do Silício, durante quatro anos. E lá eu pude aprender o quão importante é a colaboração entre iniciativa privada, entre academia e poder público. É a chamada tríplice hélice. E, neste caso, da plataforma de bioquerosene de aviação centrada na Macaúba, nós temos exatamente esse tipo de colaboração interinstitucional que, realmente, no caso brasileiro, é inédito. Há poucos exemplos em que houve esse tipo de colaboração e os poucos exemplos que há são exatamente aqueles que colocam o Brasil num nível de excelência diferenciado. Por exemplo, se nós remontarmos a criação da Embraer, tudo isso foi feito com esse tipo de colaboração entre academia, iniciativa privada e poder público. E aqui, a Assembleia Legislativa poder nos oferecer o espaço para debatermos sobre este tema, pensando na diversificação econômica da Zona da Mata, é realmente um privilégio e sinaliza que estamos no caminho certo. Falar de diversificação econômica da Zona da Mata é algo muito importante porque eu estive recentemente na cidade de Cataguases, onde, inclusive, existe também uma participação daquele município na plataforma e fiquei encantado com o polo de audiovisual. Ao mesmo tempo, me chamou a atenção a região ali em volta de Cataguases, os municípios do entorno, que, infelizmente, não desfrutam da mesma prosperidade de Cataguases. Eu vejo o cultivo da Macaúba direcionado tanto a produção de bioquerosene de combustível quanto para a produção de óleo vegetal uma grande oportunidade. Nós estamos falando de uma planta, de uma árvore que é nativa da América do Sul, ela permeia todo o território brasileiro, mas com uma incidência muito maior em Minas Gerais, e na Zona da Mata nós precisaríamos, sim, estruturar essa cadeia de uma forma bem focada, pensando nos compromissos assumidos pelo Brasil em relação à aviação civil internacional, tão bem lembrados pelo secretário Rony Glantzmann, e, com isso, termos, darmos uma oportunidade àquela região que já foi uma das mais importantes economicamente falando de todo o país. Falar de triple Célice é falar da colaboração que as universidades proporcionam a esse modelo. Nós estamos falando aqui de três grandes universidades no Estado de Minas Gerais, universidades federais, não são as únicas, mas eu chamo a atenção para a Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Viçosa, e também a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, todas elas colaborando para o sucesso do projeto que teve início em 2012. Nós temos aqui, como eu disse, uma grande oportunidade, e essa oportunidade dentro do Estado foi vista como prioritária. Nós temos um programa chamado Minas Mais Gerais. Esse programa está focado na diversificação econômica como um todo, pensando em atração de investimentos, mas principalmente estruturando cadeias produtivas específicas. E eu fui convidado um pouco por conta da minha experiência em São Francisco, porque eu vejo o quanto ciência, tecnologia e inovação podem realmente promover isso, agregar valor a cadeias produtivas tradicionais, aí nós podemos falar até de mineração, e agricultura, etc., como também a criação de novas cadeias produtivas. O setor de energia renovável, ele está realmente em voga no momento. Nós, aqui em Minas Gerais, temos, no caso da energia solar, uma grande oportunidade de se explorar, principalmente no norte do Estado. E, no caso específico da Macaúba, temos, sim, oportunidade de estruturar, mais uma vez, colocar minas no procênio daquilo que é a produção energética brasileira. E, agora, falando, obviamente, de energia renovável. Eu não vejo um caminho que seja mais exitoso do que esse. Eu saúdo muito a todos os presentes que representam a região da Zona da Mata, mas também dizendo que não é só exclusivo da Zona da Mata essa oportunidade. talvez começássemos por lá e, dali, tivéssemos um modelo a ser seguido em todo o Estado e em todo o Brasil. E, de fato, é esse, olhar para o futuro que a gente precisa ter para que, de fato, a economia brasileira não faça mais do mesmo e crie oportunidades. Aqui estamos falando de uma cadeia que pode envolver pessoas de todo tipo de qualificação e um potencial gerador de emprego realmente substantivo. Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e saudar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela oportunidade de estruturar esse debate de uma forma qualificada, criarmos massa crítica, porque pouca gente sabe dessa oportunidade da qual estamos falando, e colocar, obviamente, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico inteiramente à disposição das senhoras e dos senhores para que todos juntos pudéssemos, pudermos colaborar nesse sentido, estruturar essa nova cadeia produtiva, dar essa grande oportunidade a uma região que precisa, que está carente e que precisa realmente se inserir novamente na economia nacional com o protagonismo que já teve no passado. Muitíssimo obrigado a todos pela oportunidade. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Agradecemos o senhor Juliano Alves Pinto. Ele já se informou que terá que retirar por motivos de trabalho também, apresentação de outros projetos. Muito obrigada, Juliano. Obrigada. E convido nesse momento a senhora Letícia Capistrano Campos, chefe de gabinete da Fundação Estadual do Meio Ambiente, representando o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Essa pauta é uma pauta bastante positiva, é uma pauta que o Sistema Estadual de Meio Ambiente apoia. Ela perpassa o assunto de energia e mudanças climáticas, tão importante. Ela perpassa compromissos nacionais firmados e perpassa também os objetivos de desenvolvimento sustentável, que, em Minas Gerais, a gente pôde desdobrar no nosso plano de energia e mudanças climáticas. É uma pauta muito importante. Hoje, no Estado, a Fundação Estadual do Meio Ambiente cuida dessa pauta. E o plantio da Macaúba ela não perpassa só por isso, ela perpassa, como já foi falado aqui, pela recuperação de áreas degradadas. E, além disso, ela perpassa também uma pauta muito importante, que é relacionada à transição energética, que tanto nós temos trabalhado e lutado no Estado de Minas Gerais, inclusive para conseguir uma regularização nesse sentido. E essa pauta de transição energética ela ainda é muito importante, principalmente nessa questão do biocombustível. A gente pode ter tanto a utilização desse biocombustível em aeronaves, mas também a gente passa pela questão da economia circular, porque o plantio da Macaúba a gente identifica que não gera apenas a produção do biocombustível. Ela pode gerar uma economia circular no sentido que pode também produzir de cosméticos até ração. Então, a gente tem vários subprodutos agregados a isso, não só o biocombustível, que, em relação a isso, pode gerar a redução dos gases de efeito estufa, que também é um assunto que a gente já volta na pauta de energia e mudanças climáticas. Então, eu estou aqui também para demonstrar o apoio que a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente, dá a esse projeto, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do subsecretário, na pessoa do Carlos, que vai falar a seguir. E a gente se coloca à disposição para a conversa, para a discussão e para a expansão da tecnologia. Muito obrigada. Agradecemos Letícia Capistrano e convido, nesse momento, o senhor Gustavo Colmar Campos de Souza, analista de gestão de projetos da Codenj, representando Dante de Matos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Bom dia a todos. Queria agradecer especialmente à deputada Rosângela Reis e ao deputado Fernando Pacheco o convite desse debate que vai ser iniciado aqui na Assembleia, muito importante, sobre o desenvolvimento dessa plataforma com a Macaúba, que vai gerar um importante desenvolvimento para o bioquerosim de aviação, que é um tema que eu acho que é importante para o Estado e para o país. Eu entendo que o nosso país já deixou por diversas vezes diversas oportunidades com relação à inovação, com relação ao desenvolvimento para o mundo. Eu acho que agora é uma oportunidade que está sendo dada para o nosso país de a gente não perder mais uma vez uma onda mundial que está acontecendo, que é a do bioquerosim. Falando no nome da Codemig hoje, a empresa tem investido desde 2015 teve uma mudança muito grande em termos de investimento e foco em desenvolvimento dentro do Estado. A gente tem investido muito em inovação, em tecnologia. Houve uma mudança muito grande dentro da empresa em termos de direcionamento de investimentos. Hoje a gente tem como interesse investir em toda a cadeia de valor do Estado. Os projetos que a gente desenvolve dentro da empresa. Eu faço um paralelo que a gente tem aqui hoje. O interesse da gente é buscar nos projetos desde o insumo até a aplicação final do produto. Eu acho que é um diferencial que a gente tem que pensar aqui hoje, porque a Macaua seria o início de uma cadeia, mas ela não se sustenta se a gente não conseguir fazer ela chegar até a aplicação final. Então, é muito importante a gente pensar isso hoje aqui e para os próximos debates, fazer com que, através dessa plataforma que vai ser apresentada hoje, fazer um modelo de negócio sustentável que abranja desde o insumo até o produto final. Hoje, na Codemiga, a gente tem alguns, se vocês entenderam um pouco como a empresa tem funcionado, a gente tem alguns eixos estratégicos lá dentro, como biotecnologia, IoT, e tem dois eixos estratégicos da empresa que vão de encontro que a gente vai conversar aqui hoje, que é de materiais renováveis, materiais portadores futuros de energia renovável e o setor aeroespacial, que são focos da Codemiga hoje e que vão de encontro com esse projeto que está sendo debatido aqui hoje. E venho também comentar que hoje a Codemiga inclusive já tem um investimento nesse setor de bioquerosene. Hoje a gente tem uma parceria com o LEC, que é o Laboratório de Ensaios de Combustíveis da UFMG. Estão sendo investidos lá 2,3 milhões lá no LEC e a gente está com esse projeto e a gente vai capacitar o LEC em termos de infraestrutura, em termos de capacitação de pessoas para que eles possam serem provedores certificados de querosene e bioquerosene. Então, já é um projeto que já está em andamento dentro da Codemiga e que pode ser já um passo importante para o desenvolvimento dessa cadeia dentro de Minas Gerais. Eu agradeço ao convite, acho que vai ser um dia produtivo para a gente debater, é um caminho longo, mas acho que é importante para o nosso Estado pegar essa leva de bioquerosene de aviação e de outros produtos que podem ser gerados pela Macaúba, porque o mundo já está se movendo para esses combustíveis renováveis e acho que o Estado de Minas Gerais, como o Brasil, tem que ir nessa onda para não ficar para trás mais uma vez com relação à inovação e tecnologia com relação comparada ao mundo. Obrigado a todos. Agradeço o senhor Gustavo Colmar Campos pelas suas considerações iniciais e convido nesse momento o senhor Carlos Augusto Antunes Malta, diretor de Comércio Exterior da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Bom dia a todos, todos os presentes, aos presentes da mesa também. Já está lá. Vou falar rapidamente aqui, tentar falar em seis minutos todo esse assunto que vem ao longo de alguns anos já dentro da Secretaria, o trabalho da plataforma de bioquersene mineira de renováveis. Bom, pode passar, por favor. Bom, esse trabalho começou lá em 2012, quando houve um processo de reconhecimento das fontes de matéria-prima, geradora de óleo vegetal, e atender a demanda da cadeia da aviação, que demanda uma quantidade muito grande de combustível, e em busca de um combustível alternativo. Então, houve uma mobilização dentro da sede e integrando vários parceiros desde instituições de pesquisa, quanto ao uso da biomassa, as outras tecnológicas para biorefino, para a produção de óleo vegetal, empresas do setor da área espacial, companhias aéreas, produtores de matérias-primas, esferas de governo, envolvendo o governo federal, o governo estadual e municipal, e entre outros parceiros. Aí tem, na apresentação, tem alguns parceiros importantes, principalmente os que estão bem inseridos quanto à produção de óleo vegetal, com a matéria-prima, tendo a matéria-prima principal à Macaúba. Só dando uma passagem rápida do que vem acontecendo desde 2006, quando houve a primeira regulamentação que institui a política estadual de apoio à produção e utilização de biodiesel e óleos vegetais. Houve alguns outros eventos que aconteceram para o desenvolvimento da plataforma e a produção, aliás, antes da plataforma, mas para a produção de biocombustível através da Macaúba, através da extração de óleo vegetal. Houve um decreto em 2012 quanto à utilização da Macaúba para a produção de óleo vegetal e o uso dos seus insumos. Em 2014, onde houve um trabalho mais assertivo dentro da sede, envolvendo todos os parceiros que eu mencionei anteriormente. Bom, ao longo dos anos, isso foi decorrendo em eventos que fomos realizando para fazer esse apoio e trazer todos esses integrantes nesse trabalho que a sede vem tentando executar, trazer esses parceiros para essas discussões e poder auxiliar em todo o processo de desenvolvimento da plataforma, tendo aí todo o Estado envolvido, envolvendo todos esses parceiros, desde a produção do óleo vegetal, desde a produção agrícola, até levar a asa do avião. só algum dado rápido aqui sobre a utilização de combustível de aviação para aviação no Brasil, que a gente está atingindo os valores altos e as perspectivas de continuar aumentando, já são mais de em torno de 11 milhões de litros. Pode passar, por favor. Isso aqui já em nível global, que o consumo continua aumentando, embora há um processo de melhoramento das aeronaves de quanto à questão do consumo, a diminuição do consumo, mas a demanda por voos está cada vez aumentada. As projeções de continuar aumentando ao longo de alguns anos vêm em torno de 3% ao ano. E aí é o que está acontecendo. Tendo um parâmetro rápido, as tecnologias de produção já existem, existem cinco tipos de produção, de tecnologia de produção de bioquerosene já aprovada, sem execução, há uma demanda muito grande para o setor, mas a gente está esbarrando nessa dificuldade para a produção de matéria-prima. E aí que acaba caindo nesse círculo de produção de matéria-prima, ter preço competitivo, mas ainda estamos com uma produção baixa ainda. Temos o setor da soja que tem uma produção elevada para a produção de óleo vegetal, mas exportamos uma quantidade expressiva em natura e o que se utiliza aqui no Brasil ainda está para atender o setor de biodiesel e vão ter que vir outras cadeias produtivas para a produção para a bioquerosene. Só um visual rápido do que está acontecendo no mundo, pode passar. Sobre a produção de óleo vegetal e o consumo no mundo, aqui nesse gráfico mostra a quantidade de cadeias produtivas, a palma realmente é o que se mais produz hoje, e aí a macalba vai estar inserida nesse gráfico aí, em breve ela já está produzindo, mas está muito incipiente ainda, algo que a gente vai ter que trabalhar, principalmente aqui em Minas, tendo essa palmeira como uma fonte nativa da nossa região. E o consumo, a maior parte dele é para atender ao setor de alimentos, de química e outros setores também, e a parte para combustível é realmente uma quantidade relativamente baixa aí, envolvendo toda essa produção. aqui no Brasil também a coisa não fica muito diferente, aqui ainda a soja predomina, como a maior produtora de óleo vegetal, o consumo dela é de 40% que fica aqui, porque 60% vai embora, é exportada em natura, e desses 40% há uma parte para alimentação e química também, como mencionado anteriormente, o que acontece no mundo, e fica em torno de 3 a 4 bilhões de litros para a produção de biodiesel. Nisso a gente está falando de biodiesel, não estamos falando de bioquerosene ainda. Uma demanda rápida para o mundo, pensando na tendo o óleo vegetal como insumo para todas essas cadeias, esses setores que absorvem o óleo vegetal, desde alimentos a combustível, 50% está nas prateleiras aliás, desculpa, 80%, 50%, exato, está produzido, que do óleo vegetal está nas prateleiras dos supermercados europeus, a gente está só falando de Europa, 80% da produção mundial do setor de alimentos, 10% da química e 10% de bioenergia, quer dizer, o combustível ainda está sempre lá na ponta, porque há uma cadeia que absorve isso com o maior valor agregado. E aqui, alguns outros dados aqui, a demanda continua, como mencionado anteriormente, grande, a produção, se for seguir os dados de consumo, teremos que ter um plantio de 10 milhões de hectares por ano, em torno de 10 milhões de hectares para atender toda essa demanda, 250 mil por ano, quer dizer, e a gente ainda está falando em produção ainda. Alguns dados interessantes aqui sobre as áreas agricultoráveis no Brasil, o que tem de áreas degradadas, só que Minas Gerais tem em torno de 5 milhões de hectares, quer dizer, se formos considerar a produção só de entrar nessas áreas, já é expressivo, quer dizer, não tem que desmatar, não tem que fazer nada, e uma vez que a planta também já mostra toda essa capacidade de recuperação do meio ambiente e a produção de água, assim, e outros assuntos que estão inseridos aí quanto à utilização da macaúba. Um dado interessante aqui sobre a geração de emprego, como o Brasil é expressivo na produção da soja, mas ela demanda áreas planas e isso entra os maquinários, então, isso aqui está bem claro que para cada mil hectares gera um emprego justamente por essa, o tipo de colheita de ser maquinado e, no caso da palma, isso vai entrar também a macaúba, como é uma coisa ainda, uma produção bem manual, então, para cada hectare ela vai gerar em torno de 100 empregos, para cada mil hectares, aliás, e ainda tem os empregos indiretos ainda, quer dizer, a geração de empregos isso aí vai ser muito expressivo. Só um mapa rápido aqui mostrando todos esses setores aí que absorvem óleo vegetal no mundo, pode passar, a utilização do biodiesel aqui no Brasil, que nós já estamos inserindo 11%, já a demanda para chegar até 15% em 2023, pode passar, considerando a produção da palma, produzimos, exportamos, mas importamos muito também, porque a demanda aqui é muito grande, pode passar. Só mostrar um dado interessante aqui, porque a Indonésia e a Malásia são os maiores produtores de palma no mundo, mas eles estão desmatando as florestas equatoriais para fazer o cultivo da palma na região. E é importante a gente fazer essa comparação com a palma, só porque a macaoba é uma palmeira, então, basicamente, ela tem o mesmo tipo de óleo e os insumos que ela gera são bem semelhantes à palma. Então, a gente precisa fazer essa comparação e mostrar que aqui a gente não vai precisar de fazer isso. No Brasil, a gente tem área em grande quantidade e, assim, pode passar, por favor, aqui mais um dado mostrando aqui uma foto de que as florestas que estão se transformando em áreas agriculturáveis, pode passar, a solução é a macaúba, pode passar, por favor. Dado interessante aqui sobre a produção, fazendo a comparação do óleo da macaúba e o óleo da soja, para cada hectare, a soja, ela pode produzir em torno de 500 toneladas, 500 litros de óleo por hectare, a macaúba, nós já estamos falando de 58 toneladas por hectare, pode passar, por favor. Pode passar. Sobre a utilização da macaúba em relação à soja e à canola, aqui a palma, mas a gente faz essa relação com a macaúba também, porque a capacidade produtiva dela é muito maior por hectare e os insumos que são comparavelmente menores do que os outros tipos de plantas para a produção de óleo vegetal. Um mapa rápido aqui mostrando esse é um mapa da CEMIRG. Pode passar também. Aqui só mostrando a estrutura da cadeia, como ela está, o trabalho que a sede vem desenvolvendo, já pensando aí, como eu falei, desde a pesquisa, a produção de biomassa, o processamento, atender esses mercados com a produção de óleo vegetal com a macaúba, aí já passando para a parte de refino, que entra o setor privado, a parte de certificação, o Gustavo mencionou anteriormente aqui, a da Codemig, que é um trabalho que nós executamos junto com a UFMG, envolveu a Codemig nessa parte da certificação, e vamos trabalhar agora, em breve também, já está para sair um recurso, de um projeto já aprovado, quanto a planta piloto para a produção de bioquerosene, é para desenvolver pesquisa, e toda, ter esse projeto, conceito de produção, e para levar em grandes escalas, para atender as demandas do setor privado, quer dizer, aquele produtor que estiver querendo investir, ele vai ter essa, vamos dizer, uma receita desse formato de como terá que ser a planta para a produção de bioquerosene, e aí está envolvendo tudo dentro dessa estrutura da sede, envolvendo a RSB, que é uma certificadora de sustentabilidade também. Só mostrando um mapa rápido aqui sobre as incidências da palmeira, nossa palmeira nativa aqui de Minas, algumas regiões que ela tem uma incidência maior, como a região de João Pinheiro, a região de Montes Claros, Patos de Minas, que está envolvendo também os dois produtores importantes aí em João Pinheiro, que é a Ecolotec Solear, na região de Patos, aí, a Inocas, em Juiz de Fora, todo o trabalho que está sendo feito com a produção dentro da Macaúba como a fonte para a recuperação econômica da região. Há um produtor lá em Lima Duarte, aqui em Tabã, ele já tem uma área plantada, isso já está num processo de colheita também, e ele é um parceiro de Juiz de Fora, breve o Jacques vai estar falando melhor desse assunto, explicando com mais detalhes. Pode passar, por favor. Bom, e os benefícios que isso vai trazer para o Estado, a inclusão do Estado na chamada economia verde, a consolidação dessa cadeia produtiva de óleo vegetal e para combustível e para outros afins, desenvolvimento sustentável dessas regiões, atendendo às demandas também para os pequenos produtores, da agricultura familiar e, eventualmente, ao extrativismo, os fatores econômicos tendo uma nova fonte de matéria-prima para gerar uma nova economia no Estado. Isso vai gerar também benefícios para o meio ambiente, para promover essa recuperação e recomposição dessas áreas de reserva legal, aos passivos ambientais que estão disponíveis nos Estados, de certa maneira ainda inexplorados. inexplorados de maneira sustentável e isso acompanha o compromisso internacional de redução das emissões de gases nocíveis que são enviados de maneira negativa à camada de atmosfera e esse setor não vai competir com o gênero de alimentos. Então, toda essa produção vai atender ao setor também, mas pela capacidade de produção de óleo vegetal da Macaúba ela vai muito bem atender à demanda do setor da aviação e assim também os de diesel verde ou biodiesel. Eu acho que já encerrou. Bom, é isso. Pessoal, só quero deixar, colocar à disposição lá na Secretaria de Desenvolvimento o trabalho que a gente tenta fazer de compilar essas informações, juntar os parceiros para a gente poder fazer um trabalho em conjunto envolvendo outras áreas também das secretarias, das secretarias de governo. e eu esqueci de colocar um slide com o meu contato aí, mas se quiser um cartão depois a gente pode conversar e é isso, eu estou à disposição. Obrigado. Agradeço o senhor Carlos Augusto Antunes Malta pelas considerações aqui trazidas, muito importantes, e convido nesse momento o senhor Rômulo Veiga, secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Juiz de Fora. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer o excelentíssimo deputado Fernando Pacheco e o excelentíssimo deputado Rosângela Reis pela iniciativa de fazer o requerimento e organizar essa audiência pública que eu acho muito importante para os próximos passos que são necessários para o desenvolvimento da plataforma e da cadeia produtiva da Macaúba. Eu vou dividir minha apresentação com o Jackson, que a gente vai explicar um pouco o histórico do movimento que acontece em Juiz de Fora e na Zona da Mata, a estrutura desse projeto, o diagnóstico, as ações e os impactos esperados e os encaminhamentos necessários para o futuro, principalmente a organização dessa governança, uma vez que é um projeto regional, não é um projeto que o município apenas vai conseguir gerar a escala e a escala, a gente sabe, está vinculada ao preço para atender o mercado de aviação civil e isso ficou muito evidente na reunião que tivemos presente eu, Pedro Escoza e o Mike Lu em Montreal, que o Brasil tem as condições, reúne as condições necessárias, principalmente pela oferta generosa de terreno para atender essa demanda que é uma demanda muito cara e muito urgente do mercado de aviação civil. Então, eu vou contextualizar um pouco, falando um pouco da minha cidade, Juiz de Fora, cidade também do Runei, do Jackson aqui presente, capital do mundo, Juiz de Fora tem uma população de 568 mil habitantes, um IDH relativamente alto, principalmente quando comparado com outras regiões brasileiras, de 0,77 e tem um PIB estimado de 15 bilhões de reais ano. Então, é uma cidade que, quando você olha, você entende que ela tem níveis de desenvolvimento. O problema, pode passar, fazendo um favor, é que Juiz de Fora tem um problema de uso de território. Pode passar, fazendo um favor. Juiz de Fora, 70% do seu território é uma zona rural. A gente tem a extensão da cidade de São Paulo e 70% dessa extensão é uma zona rural que está extremamente empobrecida. Essa zona rural hoje deveria ter uma vocação para suprir as necessidades do município, principalmente tocante à segurança alimentar, mas hoje a gente tem uma produção, na verdade, a produção atende ao consumo interno do município e apenas 0,8%. Então, esse foi o primeiro diagnóstico que a gente realizou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a EMATER. Gostaria de cumprimentar o Idebrand, que está aqui comigo, que foi um parceiro, levantar esses indicadores iniciais para estruturar um projeto de desenvolvimento pleno. Então, o Juiz de Fora consome por ano 30 mil toneladas de alimentos em natura e consegue ser abastecido apenas em 0,8% pelos seus produtores da região. Obviamente, isso virou um vetor de empobrecimento e um vazio econômico muito grande. Então, em cima desse vazio econômico e dessa demanda, a gente começou a estruturar alguns projetos e o principal projeto de uma agenda de desenvolvimento até regional, porque esse é um problema muito comum na zona da mata, foi o projeto da Pacaúba. Pode passar, faz um favor. Eu trouxe aqui um levantamento do LATES, que é o Laboratório de Estatística da Faculdade de Economia da UFJF, que traz um diagnóstico muito preocupante para a zona da mata. A gente é a região que mais empobreceu nos últimos 10 anos e somos hoje a segunda região mais pobre de Minas. Pode passar para mim, por favor, que eu fiz um highlight. Isso. Dos nossos 142 municípios, a gente tem quase 90 no percentil mais pobre do Estado de Minas. e não existe desenvolvimento como ilha. Como eu disse na abertura, o Juiz de Fora apresenta bons indicadores, mas a gente está inserido no entorno que hoje vem passando por empobrecimento crescente e isso vai gerar pressões também no município e a gente tem o dever de capitanear um processo de reversão do empobrecimento da zona da mata. Pode passar, fazendo favor. Aliado a isso, outro fator do nosso diagnóstico foi um processo de insegurança hídrica. A gente passou, em 2014, por uma grande seca que colocou o Juiz de Fora num sistema de rodízio de água que impactou não só a vida de todos os cidadãos que vivem, mas também das indústrias que são intensivas em consumo de água. Eu trouxe uma foto de 2013, 2014, do nosso principal manancial de abastecimento que é a Represa João Penido e dá para ver que realmente foi totalmente exaurido naquela seca. Essas secas estão com uma frequência maior, elas são histórias, quando você pega a sequência histórica de o Juiz de Fora e o Juiz de Fora você vê que momentos de seca são comuns, faz parte da dinâmica climática, mas elas têm sido mais frequentes e você precisava desenvolver uma zona rural entendendo que esse desenvolvimento deveria também ser atento às melhores políticas de Juiz de Territórios, principalmente em mananciais hídricos, protegendo mananciais hídricos para que esse desenvolvimento seja sustentável. Isso também abre uma oportunidade, uma vez que, para atender os mercados de consumo de biomassa e óleos vegetais, você precisa ser amplamente certificado e essas certificações demandam, inclusive, um pensamento de sustentabilidade. Pode passar, por favor? Então, eu fiz aqui um resumo do diagnóstico, a gente tem um baixo desenvolvimento rural, o empobrecimento dos produtores, principalmente de base de agricultura familiar, a gente tem uma ameaça à segurança alimentar do município, durante a greve dos caminhoneiros, o Juiz de Fora viveu uma crise de desabastecimento, porque a gente pega toda a parte, principalmente, de hortifúte grangeiro da região serrana do Rio. Então, isso foi sensível, mas a gente consegue mensurar isso, por exemplo, com a média da inflação de gêneros alimentícios do Juiz de Fora ser superior à região e ao estado de Minas em 16%, isso porque a gente depende amplamente de logística e logística está vinculada ao preço do diesel, que varia muito. Então, a gente tem, realmente, uma crise de segurança alimentar, pode não parecer, para a gente, tão sensível, mas, para quem ganha salário mínimo e acompanha com muito mais dramaticidade o aumento de preço, isso, na Juiz de Fora, já é uma realidade e a gente vem passando por riscos de seca dos nossos mananciais. A gente tem três hoje mananciais que abastecem o município, que é Chapéu Duvas, João Penido e a Represa de São Pedro e dois córregos, que é o Ribeirão dos Burros e o outro, me fugiu a memória aqui, e a gente precisa de proteção do Ribeirão Espírito Santo e a gente precisa e a maioria desses mananciais estão em áreas degradadas e isso justifica, por exemplo, exaurir a represa João Penido em 2014. Então, a gente precisa apresentar um projeto que consiga enriquecer a área rural e preservar os mananciais ao mesmo tempo. Mas a gente tem inúmeras oportunidades. A gente, primeiro, tem uma oferta de terra para plantio imensa. Como eu disse, em Montreal, a gente viu inúmeros projetos que estão sendo desenvolvidos no mundo e o projeto mais próximo da oferta de terreno que a gente tem para plantio de biomassa sustentável foi um projeto coordenado pela WWF na África Subsaariana que não chegava aos 130 mil hectares de pastagem degradadas que a gente mapeou na zona da Mata Mineira. Então, isso mostra um pouco como Minas Gerais teria a capacidade, de fato, de ofertar uma solução para o mercado de aviação civil. A gente tem um forte setor acadêmico na região. Está aqui o Inácio Godin representando o CRIT, da UFJF. A gente tem outras 17 universidades, mas, principalmente, a UFJF na área de economia e de energia. A gente tem a EMATER, tem a EPAMIG. Então, a gente tem um apoio de conhecimento técnico e acadêmico muito bom para estruturar projetos que consigam atender demandas globais. A gente tem uma forte estrutura logística também. A gente tem todos os modais, inclusive o ferroviário. E a gente tem alguns programas que não estavam conectados, mas que são importantes. A gente tem o programa Produtor de Águas, que é para a recuperação dos nossos mananciais. A gente investiu nos últimos cinco anos mais de R$ 100 milhões na despoluição do nosso principal rio, que é o Rio Paraibuna. E isso vai gerar também novas oportunidades. A partir do momento que ele também... Essa segregação de matéria orgânica da água vai gerar um lodo, que é muito rico também para a produção de bioquerosene. A gente tem um programa já histórico que é o Proleite, que é um programa de extensão agrícola que conseguiu dar capilaridade para os projetos do município. A gente tem também uma compra pública de alimentação muito substancial que poderia ser estruturante nesse projeto, mas que hoje não é. abastecimento municipal. Hoje, a compra pública de agricultura familiar em Juiz de Fora é 0%. A gente também tem desenhado um projeto junto com a matéria de recuperar. A gente teria obrigatoriedade constitucional de 30%, mas a gente não consegue por não ter produção. Então, a gente vai conectar todas essas pontas que trazem oportunidades importantes para reestruturar a zona rural nesse projeto da plataforma de bioquerosene. Pode passar, fazendo favor. Então, eu trouxe aqui um desenho esquemático do que seria essa plataforma que o Jackson vai detalhar melhor, mas, na verdade, ela é uma produção de biomassa altamente rastreável que consiga atender os critérios da RSB, que é a certificadora global desse projeto. Então, para você produzir bioquerosene de aviação civil que, de fato, descarboniza, ele precisa estar certificado pela RSB. O Jamil Macedo, que está aqui presente, da IICA, vai ajudar a gente a construir essa metodologia junto também com o extensionismo agrícola da IMATEC, que já é parceria e está fazendo um belo estudo diagnóstico de território. E a gente tem uma rota tecnológica para a conversão dessa biomassa em combustível de aviação civil, que também vai ser detalhada mais à frente. Pode passar, faz um favor. Então, eu tenho... Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Eu tenho a agricultura 4.0, que eu vou implementar o empreendedorismo agrícola, que isso pode, inclusive, ressignificar a função do trabalho rural, principalmente para reter os jovens filhos desses produtores que hoje procuram empregos no centro da cidade e acabam não oferecendo mão de obra qualificada para plantio. Eu tenho todos os preceitos da indústria 4.0, principalmente na economia circular, com o reaproveitamento de todos os resíduos para a geração de energia. E eu tenho oportunidades globais, como a redução de carbono da cadeia de aviação civil, que conseguem estruturar esse projeto no longo prazo. Então, eu trouxe algumas fortalezas. Primeiro, acho que o principal foco que a gente vai tratar aqui é a agricultura familiar. Eu tenho uma produção rural em Juiz de Flores altamente fragmentada, a gente é uma região montanhesa, a gente não tem grandes latifundos produtivos, então, a gente tem que desenhar um projeto que atenda às demandas da agricultura familiar, principalmente no aumento do retorno da quitar. Eu tenho todo um desenvolvimento de uma cadeia tecnológica na indústria química, com biodiesel, diesel verde, nafta verde, que são demandas urgentes hoje de alguns setores de produção. Eu tenho também o desenvolvimento setor logístico, que já é uma das vocações do município, mas que precisa também aderir a pactos de sustentabilidade, e com esse setor logístico que já existe no município, eu consigo passar pela parte de validação e de escala. E eu tenho um desenvolvimento tecnológico, que é o slogan do projeto, que é da pesquisa Azo do Avião, para que Juiz de Fora vire referência na produção de diesel bio-QAV para aviação civil, que hoje você não tem ainda um grande ofertante no mundo. Pode passar, por favor? Então, como eu disse, a gente fez o diagnóstico, a ação e quais são os impactos esperados. Mudar a realidade econômica da agricultura familiar, conseguir fazer um restauro dos territórios onde está o nosso manancial, através do programa Produtor de Água, e introduzir melhores práticas de resíduos, seja na produção agrícola ou na produção industrial, convergindo tudo isso a ofertar uma solução para o mercado de aviação civil. Por fim, a gente sempre usa o mercado de aviação civil porque ele realmente é o grande comprador em escala da produção, como existem em outros setores. Mas a gente já tem oportunidades perdidas e oportunidades perdidas no estado de Minas Gerais. Eu fiz um levantamento na ferramenta Data Viva, que faz um mapeamento, principalmente com a Mesa Exterior, sobre o consumo de óleo de palma da Indonésia, como colocou aqui o Carlos Malta, que hoje é extremamente censurado pelo mercado comum europeu pelo seu alto impacto de substituição de floresta tropical. E, ano passado, o estado de Minas Gerais, através da indústria química e de alimentos, importou 28 milhões de dólares em óleo de palma da Indonésia. Então, significa que já em 2018 a gente perdeu uma economia de 130 milhões de reais que poderiam ser estruturantes para a agricultura familiar, altamente geradora de riqueza e renda distribuída. Então, essa oportunidade já foi perdida e, provavelmente, em 2019 a gente vai perder também. Mas o importante é que, dessa reunião de hoje, dessa audiência e de todas as ações que os inúmeros parceiros vêm realizando, a gente desenha uma solução para os próximos dez anos. E, daqui a cinco anos, a gente não precisa importar mais nada da Indonésia, porque Minas Gerais é referência na produção de óleo de palma sustentável, seja para o setor de aviação civil ou para a indústria alimentícia que hoje já consome. Eu acho que é isso. Eu gostaria, mais uma vez, de enfatizar a importância para a gente, da presença de todos aqui. A gente também tem alguns parceiros de outros estados, Levi Gasparian e Ariel, com os secretários de meio ambiente, também estão aqui na reunião hoje, porque entendem que esse projeto não é um projeto de uma cidade, não é um projeto de uma região, mas é um projeto de país. Então, eu gostaria de agradecer e desejar um bom dia a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Romulo Veiga pelas considerações aqui trazidas a esta comissão importantes, viu, Romulo, que nos traz aqui, que é um projeto que é grandioso, um projeto que nós precisamos de realmente iniciar ele no Estado de Minas Gerais. E temos alguns pontos importantes aqui que a assessoria técnica já nos passou, até mesmo que temos uma lei estadual, uma lei estadual que ela regulamenta a política de incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao consumo e à transformação da Macaúba e das demais palmeiras oleaginosas. A Pró-Macaúba é a lei 19.485, e que no ano de... Essa lei é de 2011, 2011, aqui na casa, e que já houve, em 2012 a 2015, uma reserva orçamentária para que pudesse destinar o Estado, destinar os recursos para desenvolver esse trabalho. então já tínhamos o apoio do Estado de Minas Gerais e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Registramos a presença do senhor Jamil Macedo, da IICA, a Milky, Mike Lu, Curcas Diesel, do senhor Inácio Godinho, da... da Grite, UFJF, do senhor Marlos Oliveira, da GIZ, Agência de Cooperação, do senhor Manuel Flores, do Greenfields, do Brasil, da senhora Vânia Paza, Leque, da UFMG, da Ioranes, Inocas, e Delbrando, representando a EMATER, do José Almir, da Fundação Renova, do prefeito de Rodeiro, Luiz, e do senhor Celso, gestor da EMATER. Obrigado aí por vocês estarem participando desta audiência pública. Convido, nesse momento, o senhor Pedro Rodrigo Escorza, diretor de biocombustíveis de aviação, o BRABRIO, para que faça suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Deputada Rosângela, deputado Fernando, obrigado pelo convite e pela oportunidade dessa audiência pública, que a gente entende que é importante para os próximos passos do projeto de biocombustíveis da Zona da Mata. Eu, além do chapéu de diretor de combustíveis de aviação da UBRABIO, eu sou da Gol Linhas Aéreas, e lá dentro da Gol eu coordeno o projeto de biocombustíveis de aviação, o desenvolvimento de uma solução dentro da empresa. Então, eu vou me fazer um pouco, valer um pouco dos dois chapéus aqui e contar com vocês, até porque já foi bastante explicitada a audiência que essa cadeia, nova cadeia produtiva, ela é complexa, ela tem diversos desafios, mas ela tem um objetivo também que é a entrega de um produto e eu gostaria de dizer, aproveitar esse momento, principalmente para o produtor, para quem vai estar engajado na cadeia produtiva e aonde vai chegar lá na ponta o seu produto, dizer que tem um consumidor no final. Então, eu gostaria do primeiro slide apresentar brevemente o que a Gol pretende com os biocombustíveis. Na nossa estratégia interna, ela não é pública, até porque esse é um grande desafio para todas as empresas, mas a gente pode falar dela, a gente pretende que no ano de 2022 a 2025, ali no final da metade da próxima década, a gente tenha crescimento neutro das nossas emissões na aviação internacional. E como já bem falado pelo Ronei, é um desafio, por mais eficiente, por mais trocas de renovação de frota que nós façamos, por mais estruturado que esteja o espaço aéreo, o crescimento natural da indústria da aviação é maior do que esse ganho de eficiência. Então, sempre as empresas aéreas no ritmo de crescimento mundial hoje vão emitir mais. E como é que você pode neutralizar o crescimento ou emitir menos? Ou você substitui o carbono de origem fóssil que está dentro do querosene de aviação que é consumido hoje por um querosene renovável, ou você usa uma medida de mercado que é comprar crédito de carbono e aí, de uma maneira muito simplista, eu pego a minha sujeira e dou para o meu vizinho resolver, mas eu continuo produzindo CO2 e emitindo e crescendo as emissões. Então, eu posso neutralizar com a ajuda de um projeto de neutralização. Isso é uma transição que a nossa indústria vê. A gente não vê isso como solução definitiva, e sim a substituição daquele carbono de origem fóssil para o renovável que hoje, e a gente acredita para os próximos 30 ou 40 anos pela frente, é somente pela produção de um querosene sustentável ou de um bioquerosene de aviação. Como é que a gente vê isso? A gente vê pela instalação de cadeias de valor de múltiplas biomassas e múltiplos processos. Então, eu quero dizer para os senhores que a Gol Linhas Aéreas olha o projeto da Macaúba com N valor agregado, com diversas externalidades positivas, que eu diria que é o nosso menino dos olhos, mas a Gol também está olhando para o etanol que pode virar querosene de aviação, está olhando para o óleo de soja, está olhando para o lixo, está olhando para qualquer solução que possa levar à produção de um querosene de aviação sustentável. O que eu gostaria de ressaltar no projeto da Macaúba e por que, desde 2012, a gente tem trabalhado com o governo de Minas Gerais e, efetivamente, em 2016, uma visita exploratória a convite do Jackson, que é bom mencionar isso, venham visitar os juízes de fora, vão conhecer aqui, e aí fomos eu e o Mike de carro até os juízes de fora, conhecemos o Jackson, que a gente não conhecia ele, e aí começamos a entender o potencial da região, a Macaúba, que nós já víamos como uma solução, ali ela tinha um local efetivamente claro para a gente fazer um projeto de desenvolvimento, e mais, um grupo gestor na prefeitura de juízes de fora, com uma visão além dos limites da prefeitura de juízes de fora, de uma solução que poderia atender a região e conseguir encaixar não só a produção de querosene de aviação, que é o nosso interesse, mas a produção de proteína, de fibra, de valor para a comunidade. Esse valor desse projeto, ele é incomparável com as outras oportunidades que nós temos de produção de querosene. E isso a gente busca, a gente busca o querosene de aviação, a GoPro usa como produto para substituir o querosene fóssil, mas se esse produto tiver essas externalidades que ele tem de inclusão socioeconômica, desenvolvimento da região, nossa, a gente quer esse valor junto com o nosso programa. Só que a gente tem desafios, como é que a gente faz isso, como é que a gente chega num preço competitivo, não dá para pagar mais por isso, se fosse fácil, se já tivesse solução pronta, já tinha querosene de aviação renovável no mercado. Nós temos um baita de um desafio aqui para a gente, e só por isso que esse projeto vem caminhando firme, a passo demora, é uma estruturação longa, mas porque a gente tem um objetivo muito claro de atender. E como é que a Gol se posiciona num projeto disso? A Gol não vai plantar uma árvore de Macaúba, a Gol não vai comprar um terreno lá, mas a Gol vai dizer assim, eu quero comprar esse produto. Esse querosene sustentável de aviação, dentro de algumas condições, que a gente, até no próximo slide, eu vou demonstrar para vocês, se tiver nessas condições, nós vamos consumir. Então, eu quero assinar para vocês que eu não posso falar para o resto da indústria da aviação brasileira. Talvez o Benevides possa falar quando ele disser isso, quando eu tiver a vez dele falar. Mas a Gol, linhas aéreas, se esse produto estiver dentro dessas condições, produzam, porque nós vamos consumi-lo. Provavelmente, as outras empresas de aviação vão ter a mesma postura que a nossa, porque vai ser bom para nós, vai ser bom para os outros. A indústria de aviação, até na gestão, é muito padronizada. Pode ter diferença de um jeito, de um produtinho, do outro, mas, no final, o avião é parecido, o A para B, a origem e destino é parecida, o aeroporto que opera, é tudo igual, a empresa de aviação. Então, é muito parecido. A gente trabalha nas pequenas diferenças. E o que a gente tem trabalhado, e, assim, o último bullet do slide, a gente busca um marco regulatório nacional, mas a gente está buscando um marco regulatório estadual, a gente está buscando um marco regulatório municipal, ou seja, que seja feita a estruturação das políticas públicas, da tributação, dos N interferências que a comunidade, que a sociedade vai fazer com esse projeto, que ela esteja claramente estruturada para dar segurança para o produtor que vai vir aqui correr risco, que seja o produtor rural que vai plantar a macaúba, ou que seja o industrial que vai montar uma planta, que esse produtor tenha uma segurança jurídica, tenha previsibilidade, tenha prazo para fazer esse investimento e esteja seguro no que ele está fazendo. Da mesma forma, ele vai nos dar segurança para a gente ter um contrato de compra e comprar esse produto deles. E aí, para o próximo slide, o que que... Essas são os três norteadores da Gol, e que a gente acredita que vão ser norteadores muito similares das outras empresas quanto à compra de bioquerosene. Esse querosene, ele tem que ter certificação de qualidade, ou seja, ele tem que ter uma rota tecnológica aprovada, e aí a parte industrial que vai se instalar na região de Juiz de Fora e para o projeto da Zona da Mata, eles vão entregar a certificação de qualidade para esse querosene, esse querosene tem que chegar dentro das especificações técnicas para o avião não ter nenhuma modificação no seu grupo de combustível motopropulsor para que ele possa voar, seja com esse querosene renovável, com fóssil, a mistura que for. Esse combustível entregue para a gente, ele tem que passar para uma certificação de sustentabilidade, a gente tem que ter clareza e a empresa não tem a competência de analisar a cadeia produtiva lá embaixo, se a prática daquele agricultor ela é ambientalmente correta ou é sustentável, e aí sim, ele tem que estar dentro de um arcabouço de certificação de sustentabilidade, que vai ser comentado mais para frente, que vai dar segurança para o comprador final, e seja para Gol, linhas aéreas comprando querosene de aviação, ou seja, para a indústria alimentar que vai exportar o chocolate com o óleo da polpa da amêndoa da macaúba, ou seja, a indústria que vai fazer roupas com as fibras, tem a certeza que aquele processo de produtivo é sustentável e não vai agredir, primeiro que tudo, a sociedade, em segundo momento, a própria imagem da empresa, então a certificação de sustentabilidade é muito importante, e aí sim, vem o que a gente brinca, que é a parte mais fácil do projeto, que tem um custo compatível com o querosene fóssil. Por que isso? Como bem falado pelo Ronei, querosene é 40, 50% dependendo do tamanho da operação da empresa ou do tipo de operação, ou seja, mexer um centavo no custo de querosene pode ser o resultado do ano inteiro de uma empresa aérea. Então, assim, a compatibilidade do custo do querosene com o fóssil, ou seja, para que a gente mantenha a competitividade entre as outras empresas aéreas, é essencial. Então, se uma empresa que consome fóssil, ela tem uma vantagem econômica perante uma que consome renovável, porque o fóssil é mais barato, nós perdemos competitividade e aí a sustentabilidade econômica do negócio acaba. Então, a gente tem que associar sustentabilidade econômica com sustentabilidade ambiental e aí com as correlações sociais e as outras correlações. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Esse projeto tem um comprador final dentro dessas condições, é uma aposta de médio e longo prazo nossa, dentro das diversas oportunidades de produção de querosene sustentável que a gente tem no Brasil, mas nós vemos com muito carinho, com olhos que brilham para esse projeto, porque, além de nos entregar querosene sustentável, ele vai ter um impacto socioeconômico na região, que é um valor muito importante para nós todos. Muito obrigado pela atenção e agradeço a oportunidade aqui de falar na audiência pública. Agradeço o senhor Pedro Rodrigo pelas considerações aqui trazidas nesta comissão, importantíssimas, e convido, neste momento, o senhor Jackson Fernandes Moreira Jr., coordenador da Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata, da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Bom dia a todos. Bom dia, Ronei, meu amigo. Eu estendo esse cumprimento a todos os componentes da mesa. Eu fico muito feliz de poder participar desse evento nesta manhã, num passo tão importante na consolidação de um projeto que começou dentro de uma visão regional, mas com apoio de parceiros internacionais, parceiros interessados em resolver problemas que estão colocados numa grande agenda que a sociedade toda global está inserida e ver a gente avançar em passos concretos, transformando uma ação, essa ação, uma ação regional, mas agora num grande projeto de Estado, consolidando essa parceria entre o governo do Estado de Minas Gerais e essa casa, o Legislativo Estadual, junto ao setor produtivo e a sociedade, viabilizando uma ação tão importante para o desenvolvimento sustentável da nossa região, do nosso Estado e do país. A plataforma de bioquerosene, o Romulo falou, ele foi muito feliz na apresentação, demonstrando o grande problema que nós tínhamos na nossa região, que nós temos na nossa região, que é a questão do empobrecimento que vem afetando nos últimos 20 anos, 30 anos, por vários fatores, mas fica muito claro a necessidade de se tomar uma decisão para reverter esse quadro. Essa decisão começou a ser tomada em uma frente criada, pode passar, por favor, uma agenda de desenvolvimento que foi estabelecida na nossa região a partir de lideranças políticas, lideranças da academia, do setor produtivo, sociedade civil, chamada Agenda de Desenvolvimento da Zona da Mata, liderada em determinado momento até pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que o nosso professor Inácio está aqui representando, e foram estabelecidos alguns eixos estratégicos para a retomada do crescimento da nossa região e dois eixos altamente convergentes chamou a atenção e, a partir de um trabalho já desenvolvido pela Universidade de Viçosa, acabou se transformando no principal projeto dessa agenda. Pode passar, por favor. O projeto em questão foi o projeto que estava sendo desenvolvido pela Universidade de Viçosa, que eles conseguiram domesticar a germinação, quebrar a germinação da Macaú e transformá-la em uma cultura comercial. Então, eram os primeiros passos que estavam sendo dados e algumas questões que foram colocadas pela Universidade Federal de Viçosa despertaram a nossa intenção, a nossa atenção, principalmente na questão da produção, a alta produtividade, a possibilidade dela ser adaptada a uma região extremamente amorrada, com difícil a topografia para outros tipos de cultura. E dois elementos que ficou muito claro para a gente que a gente poderia avançar em um projeto ao invés de trabalhar simplesmente com a visão econômica, mas dar um caráter ambiental. Porque, naquele momento, toda essa discussão da consolidação do acordo do clima, das ações para reduzir toda essa mudança climática, estava sendo consolidada e consolidou no acordo de Paris. Mas o que chamou a atenção, basicamente, é a capacidade dessa planta de fixar água no solo. e isso chamou muito a atenção da gente. Poucas culturas têm condição de fixar água e, ao mesmo tempo, promover a ciclagem nutricional. Então, ela passa a ser uma ferramenta muito importante no manejo tanto dos mananciais hídricos quanto dos modelos de pecuária e agricultura, trazendo um viés altamente sustentável. Alguns pontos foram colocados a partir do momento que foi estabelecido esse entendimento que poderia ser um carro-chefe no desenvolvimento da nossa região. A recuperação de 130 mil hectares de áreas degradadas, e aí nós estamos falando APP, reserva legal e pastagens, principalmente das bacias hídricas, valorização das propriedades rurais, o aumento de produtividade das propriedades rurais, a partir do momento que a Macaúba recupera a pastagem e cria um conforto térmico também para a pecuária, e isso aumenta da produtividade, o aumento da renda do pequeno produtor, a geração de emprego e renda, o aumento da produção primária regional, o Romulo falou que a Juiz de Fora tem 1.400 km² de área, 1.000 km² de área rural e a nossa produção, o nosso PIB é 0,5%, e a nossa compra de eolíricultura no nosso município praticamente é 100%. Então, sim, há uma área que tem que ser utilizada e o desenvolvimento parte do princípio que os fatores disponíveis têm que ser utilizados dentro de uma perspectiva econômica, e é o que nós estamos propondo através desse projeto. Desenvolvimento de cadeias agroindustriais sustentáveis, e aí nós estamos falando de um múltiplo uso dentro da matriz de insumos e produtos da Macaúba. O fomento à atividade do aeroporto regional, a gente tem a perspectiva de conseguir implantar no aeroporto regional, que é um vetor de desenvolvimento da nossa região, o primeiro abastecimento regular de biocombustível. É um grande desafio, porque o Pedro colocou para a gente aqui as condições que são necessárias ser atingidas para a gente conseguir fornecer combustível para a principal empresa de aviação do país, mas a gente entende que as coisas estão caminhando de forma muito positiva. Pode passar, por favor. A partir dessa perspectiva, conseguimos mobilizar 46 municípios, sinalizando um esforço de recuperação de 130 mil hectares de áreas degradadas e assinamos um protocolo de tensões no dia 5 de junho de 2017, Dia Mundial do Meio Ambiente, marcando um compromisso da nossa região com o esforço para promover um ambiente sustentável. Logo em seguida, todo esse esforço acabou chamando a atenção do setor de aviação, porque é necessário você ter uma escala, é necessário você ter uma coordenação para criar todas as condições para você estabelecer uma cadeia produtiva, sustentável, e nós, naquele momento, demonstramos o interesse em participar e, mais do que isso, assinamos um compromisso que foi formalizado a partir da plataforma de bloqueios renovados da Zona da Mata. Foi um ano após a assinatura do protocolo com os 46 municípios e, a partir daí, passou a ser o principal projeto da nossa região. Está aí uma foto do cônsul-geral do Reino Unido no Brasil, o senhor Simon Wood, com o nosso prefeito, Almas, formalizando ali uma ação e uma sinalização do aporte de um milhão de libras do Prosperity Funding, já para dar um passo mais concreto na direção de a gente plantar essa cadeia. Pode passar, por favor. Quando nós pensamos em montar esse projeto, nós estabelecemos a premissa, o modelo e o produto. A premissa, basicamente, são as condições colocadas em projetos que tenham capacidade de apresentar sucesso dentro da visão global. Então, estou falando da globalização, que, basicamente, estamos falando de competitividade, é fazer bem feito em qualquer parte do mundo e, no caso da produção de combustível, é uma comode, obrigatoriamente, você tem que demonstrar essa capacidade. A sustentabilidade, que é a própria razão de ser do nosso projeto, a indústria 4.0, que a nossa perspectiva é usar, da forma mais parcimônica possível, os recursos e a indústria 4.0, toda essa capacidade de rastreabilidade permite a gente garantir uma maior eficiência no uso dos fatores, garantindo um maior resultado no seu uso. E a questão do desenvolvimento endógeno, porque é necessário que o desenvolvimento seja estabelecido nas condições, na vocação de onde ele está sendo implantado. Então, tudo que está sendo colocado aqui, esse modelo que está sendo proposto, ele está altamente vocacionado na nossa região. O modelo de negócio, descarbonização, a descentralização, que eu acho que é a grande inovação da gente produzir, criar uma cadeia produtiva altamente descentralizada, partindo do princípio da produção distribuída, a digitalização, que está diretamente ligada à eficiência do uso dos fatores e à rastreabilidade, e à questão dos dados. O produto que nós estamos propondo seria a primeira fronteira agroindustrial sustentável, rastreável, inventariada e certificada do Brasil. A gente entende que isso pode até se estender dentro da visão mais global, porque você tem uma área produtiva totalmente rastreada e garantindo ali as saídas, tanto do ponto de vista econômico, ambiental e social, de forma imediata, a gente não conhece nenhum modelo desse hoje implantação no mundo. Pode passar, por favor. A plataforma, o Malta já apresentou, a lógica, vai desde a pesquisa até a asa do avião, um termo cunhado pelo Mike Luke, que está aqui, que representa, é o grande coordenador dessa ação em nível Brasil. Então, a pesquisa, nós estamos contando desde o primeiro momento com a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Rio de Fora, o FMG, o Embrapa, a IAC, o IICA, a Imater, a biomassa, nós estamos trabalhando com alguns modelos, o modelo do agronegócio, uma visão mais comercial, a agricultura familiar, que caracteriza o principal modelo fundiário da nossa região, e os catadores, porque a gente precisa também de biomassa para a gente, biomassa e gerada a partir dos resíduos, da fração orgânica dos resíduos urbanos, para permitir a produção de alguns insumos dentro do modelo produtivo. Os processos, nós estamos trabalhando com as três rotas validadas hoje pela STM, que é a REFA, o Fischer-Tropsch e o ATJ, a certificação, considerando aí os parceiros, a RSB, a certificadora americana, a STM, que é o padrão internacional, o laboratório da doutora Vânia Paz, representando o FMG, e a ANP. E os consumidores, considerando a questão do bioquerosene, mas também de outros renováveis, do diesel verde, aviação, mineração, mobilidade, de uma forma geral, mobilidade rodoviária, desculpa, ferroviário e marítimo. Pode passar, por favor. Esse aí é o modelo da plataforma. Nós temos uma vertente da biomassa, uma vertente industrial e uma vertente dos resíduos que a gente utiliza para, principalmente, a produção de hidrogênio. Pode passar, por favor. Os modelos que estão sendo propostos, a ideia é garantir uma recuperação baseada em modelos que possam ser replicáveis e possam ser também utilizados dentro da tecnificação e qualificação dos pequenos produtores a partir de maneiras sustentáveis, como FarmBeats, Agricultura de Baixo Carbono, Below Fifty, Inteligência Agroclimática e Agricultura 4.0, trazendo a nova cultura para o manejo das atividades primárias, altamente alinhadas às premissas estabelecidas dentro do entendimento do acordo do clima global. Pode passar, por favor. Isso aí é um modelo que está sendo desenvolvido pela Microsoft, que é uma parceira também desse nosso projeto, que trabalha com a visão da aplicação de tecnologia no campo. Então, a produção totalmente rastreada, sensoriada, permitindo um melhor uso dos fatores, um aumento de eficiência produtiva e maior eficácia na entrega dos resultados. E a gente quer colocar isso de forma pioneira nesse projeto de produção de alimentos do nosso município e reverter essa situação de uma cidade de 600 mil habitantes com 1.000 quilômetros quadrados de território não produzir nenhum quilo de alimentos para atender essa demanda. Pode passar, por favor. Do ponto de vista industrial, nós temos uma área, lá no Distrito Industrial, pertencente à Prefeitura, e nós estamos dedicando essa área à implantação da nossa biorefinaria de múltiplos processos. Ela fica próxima a uma área também que a Codemig está transferindo para a Prefeitura de Juiz de Fora, e a gente quer montar um grande cluster onde eu tenho a recuperação de uma área degradada dentro do Distrito, produzindo já, a partir desses modelos de UTD, que é a Unidade Tec de Demonstração, uma parte que vai receber o material, a fração orgânica do resíduo do município, para fazer uma triagem dentro dessa visão da economia circular, e, ao lado, essa área onde vai ser estabelecida essa unidade industrial, que vai ser responsável pela validação dessas tecnologias de produção de combustível que estão sendo trazidas para o Brasil. Pode passar? Essa é uma proposta, uma primeira proposta dessa unidade, dessa biorefinaria, que a gente considera que vão utilizar as três, nós vamos estar validando as três rotas que atualmente são reconhecidas internacionalmente, nós falamos o REFA, o ATJ, e o Fichetrop, pode passar? Por favor. Isso é um exemplo, nós falamos que a nossa produção tem o caráter de ser distribuído, isso ajuda muito a eficiência logística. A nossa região não tem grandes produtores, são pequenas propriedades, e a nossa ideia é que cada propriedade compõe um grande mosaico e, dentro de uma análise de otimização logística, escolher os pontos onde vão ser estabelecidas essas plantas. No caso, é uma planta do SEBR, que fabrica o bioquerosene, que é uma tecnologia desenvolvida pela Greenfield, e o Manuel está aqui, representante dessa tecnologia, e também que já tem uma sinalização de fazer um aporte dessa tecnologia para a nossa unidade de validação. Pode passar, por favor. Também aí é uma tecnologia que faz parte desse arranjo tecnológico, é um TCR desenvolvido pela Sustin, uma tecnologia alemã, e o principal objetivo aí, além, você tem vários subprodutos, mas o que interessa muito mesmo é a questão do fornecimento de hidrogênio a um custo altamente competitivo para a gente conseguir chegar no final e dar uma resposta objetiva e concreta para os clientes, como no caso aqui a Gol, aqui presente no evento. Pode passar, por favor. A projeção de investimento, e esse investimento basicamente é de recuperação daqueles 130 mil hectares que nós falamos, APP, reserva e pastagem, considerando aí um valor de recuperação médio, mas isso vai ter que ser feito propriedade por propriedade, então é um trabalho muito extenso, mas o que a gente projeta aí é um investimento em torno pelo menos de 1,2 bilhões nos próximos 10 anos. Pode passar, por favor. Aí está uma expectativa da produção do plantio, das áreas recuperadas, e automaticamente também o acréscimo anual que vai ser incorporado a essa área recuperada, o acumulado, a gente espera chegar com 66 mil hectares de macaúba, mas a gente observa que nós estamos falando em 130 mil de recuperação, então não se fala em nenhum momento em monocultura, pelo contrário, é um arranjo altamente sustentável e alinhado à legislação ambiental e uma captura de carbono que a gente espera no final de 2026, tendo condição de estar capturando 3,8 milhões de toneladas por ano. Pode passar. Em relação à produção de combustível, todo aquele modelo que está sendo proposto, a gente espera em 2031 que está conseguindo produzir 230 milhões de bioquerosene. Pode passar. Aí é um cronograma básico, isso é objeto também de um refinamento do que está sendo colocado aí. Até 2031, pode passar, por favor. E aí, os resultados esperados, do ponto de vista ambiental, recuperação da Mata Atlântica, recuperação dos mananciais, captura de carbono e reforço da flora e fauna. Do ponto de vista do agricultor, que é o grande parceiro, porque se ele não estiver inserido, nada disso vai acontecer, porque ele é o proprietário da terra, o proprietário do principal insumo. Recuperação da PP e reserva legal, uma renda extra, que já foi falado aqui, melhoria da pastagem, produção de água, que hoje é um grande problema nas propriedades rurais, conforto térmico, principalmente para a pecuária, e isso aumenta a produtividade. A valorização do patrimonial, porque nós estamos falando de substituir terras degradadas por florestas, e o suprimento nutricional, porque a amêndoa da macaúba, ela chega a ter 30% de proteína. Então, a ideia é que o resíduo desse processamento possa entrar também na cadeia da nutrição animal, na forma de farelo, de ração. Para o Estado, para a zona da mata, desculpe, o aumento do investimento, nós falamos ali em 2,2 bi, mas nós não estamos considerando a questão industrial, a geração de emprego e renda, diversificação da matriz econômica, valorização do produto regional, certificado, então, garantindo a entrada em mercados mais sofisticados, integração regional, e aí estão os nossos parceiros do Rio de Janeiro aqui presentes, para a gente ver se a gente consegue mudar essa história ingrata de guerra fiscal e começar a criar pontes de complementaridade econômica, isso é muito importante, o aumento do PIB da zona da mata. Minas e Brasil, o reconhecimento do nosso país, que nós somos uma pátria sustentável, a contribuição nacional determinada, ou seja, buscando atingir lá os ODS e, ao mesmo tempo, os compromissos assumidos no Acordo de Paris, e a liderança mundial na produção de biomassa sustentável. Pode passar? Gente, é isso. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Jackson Fernandes Moreira Jr., pelas considerações aqui trazidas a essa comissão, importantes. Estava aqui agora há pouco comentando com o Ronei que o projeto está pronto, é um projeto audacioso e que é necessário buscar as articulações saindo daqui da Assembleia Legislativa, com o governo de Minas, com o governo federal, com as grandes empresas, com os investidores que queiram, que se interessem fazer esse investimento, porque a compra do produto já existe. Já existe. Canalização para a venda desse produto. É importantíssimo que nós possamos avançar neste grandioso projeto de país. Convido, nesse momento, o senhor Rogério Benevides Carvalho, consultor especial, representando a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, para que faça a sua exposição. Peço também desculpa, Rogério, porque não tinha aqui espaço na mesa e que, posteriormente, surgiu e que deixo aqui o convite para que, depois da exposição, que o senhor possa aqui fazer o assento aqui à nossa mesa. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito à ABA em nome do nosso presidente, Eduardo Sanovic, e saudar a todos, principalmente, tendo como referência o deputado Fernando Pacheco e a excelente síssima deputada Rosângela Reis. Bem, eu falar um pouco, falar do projeto em si, falar desse tema, depois de tantos especialistas já terem mencionado, fica até difícil. porém, eu vou tentar colocar aqui só algumas ideias, uns conceitos importantes. Eu gostaria, primeiro, de ressaltar a última fala da excelentíssima senhora deputada Rosângela, que esse é o apelo que eu faço aqui. Eu vejo o nosso amigo, Ronei, de datas de longo tempo, esse projeto é um projeto extremamente estratégico para o setor. Ele trata de combustível. A gente sabe que combustível tem uma ligação muito grande com o MME. Porém, para o setor, é extremamente estratégico que nós avancemos nesse tema. gostaria de solicitar de estudarmos todas as possibilidades de poder ter o FINAC como um instrumento para que a gente consiga sair desse V0, sair desse marco inicial. Esse marco inicial é o marco mais difícil. Como que a gente vai virar a chave desse processo? Nós podemos garantir. A mensagem hoje que eu posso falar para vocês, o Pedro Escorza, que é um dos maiores especialistas, não no Brasil, do mundo nesse tema, porque esse tema ele aborda diversos outros aspectos, uso do solo, como que você vai tratar de créditos. É um tema que às vezes parece simples quando se fala vou produzir, vou fazer isso, e ele envolve variáveis sociais e econômicas que vão muito além daquela percepção simples. Esse projeto é um projeto de desenvolvimento estratégico nacional. quando a gente olha para o projeto do biodiesel, esse projeto do biodiesel, na verdade, eu gostaria de mencionar aos senhores que eu fui envolvido há uns cinco anos nesse projeto. E, quando olhamos para o exemplo que nós tivemos com o biodiesel, o biodiesel hoje é uma realidade no Brasil, produzindo cinco a seis bilhões de litros, não foi um projeto fácil, mas foi um projeto que a sociedade deu as mãos levando em si o governo federal, a iniciativa privada, tanto da fase da produção como do consumo. E, hoje, nós temos esse processo extremamente exitoso. Então, esse é um outro projeto. Por que que hoje, a partir da soja, nós não produzimos? porque tem o gap tecnológico e o gap financeiro. Nós precisamos juntar nossas forças para dar esse passo adicional. Agora, falando das características do setor, eu, às vezes, esse tema, ele é um tema extremamente encantador, porque esse tema é um tema ambiental, pela sua essência. Só que ele é um tema ambiental, não é um tema ambiental somente nacional. Nacionalmente, nós não respondemos pela necessidade da aviação civil internacional. Independente se nós vamos falar de desmatamento, se nós vamos falar de políticas nacionais, se o Ministério do Meio Ambiente vai mudar ou não, a OASI, a Europa, os Estados Unidos vão solicitar Gol, você só vai voar se você pagar. Então, independente do cenário que nós possamos ter das questões ambientais, a segurança da atividade da questão do meio ambiente internacional, que é um consenso, eu vou dizer para os senhores, mudança climática, algumas pessoas ainda podem ter alguma dúvida. Eu, pessoalmente, que moro no Rio de Janeiro, cada dia tem um temporal diferente, eu tenho certeza que eu não tenho a menor dúvida. Segunda-feira eu estava em São Paulo, às três horas da tarde ficou escuro, ficou preto. Nós não podemos negar as evidências. Então, esse tema é um tema extremamente atual, não tem como regredir e as demandas deles não vão sair de nenhum projeto de governo, eles vão sair de uma necessidade mundial da sociedade, da nossa sociedade atual. Então, a garantia do consumo, ela tem uma base muito maior do que aquilo que a gente possa ver simplesmente com atuações de políticas públicas regionais ou nacionais. A garantia do consumo, a garantia da implementação, nós sim precisamos de políticas públicas. Então, esse é o maior recado que eu poderia dar aos senhores, porque a parte técnica, nós todos já mencionamos, já falamos do Corsia, o Corsia está sendo implementado, por exemplo, independente de qualquer coisa, nós começamos em 1º de janeiro a fazer o inventário de todos os voos nossos domésticos, internacionais, quanto que está emitindo. e sem qualquer demanda nacional. Até o ano que vem, todas as empresas brasileiras vão ter uma linha que vai dizer quanto que ela pode emitir para o resto da vida. Emitiu acima desse limite, nós vamos pagar. E, graças a Deus, o crescimento é uma coisa inerente ao nosso setor. Então, nós vamos crescer e vamos ter que pagar. Agora, um aspecto extremamente interessante que ainda justifica uma atratividade maior para esse negócio. Eu vou ter que pagar o excesso em todos os meus voos internacionais. Então, a Gol, vamos implementar, graças a Deus, mais 50 voos para a Argentina. Vamos para o Chile para ver o Flamengo disputar a final da Libertadores. Esse é sem dúvida. Esse é sem dúvida. nós vamos crescer o setor. E o importante é o seguinte, é que o voo de Cuiabá para Macapá, eu vou poder compensar o meu crédito, porque acontece que a questão ambiental é considerada de efeito global. Então, os voos que a Gol crescer, ela pode usar uma logística muito facilitada porque está sendo produzida em Juiz de Fora, um biocombustível que eu consiga ir no aeroporto de Guaianá ou Serrinha e abastecer lá. Como eu posso produzir em outros rincões? Essa é uma característica fundamental. Nós temos um país de dimensões continentais. Em qualquer rincão que nós possamos produzir, nós vamos compensar no voo adicional de Guarulhos para Paris. Então, esse é um outro aspecto que nos traz um conforto muito grande de dizer que esse é um projeto que não tem volta. Mude o que mudar. A política europeia, a política asiática, a política americana, a questão de mudanças climáticas existe e esses requisitos vão existir a partir do meio de 2020. Outro aspecto interessante que eu queria mencionar com os senhores. Nós conversamos com a Petrobras. Petrobras é um leão em qualquer negócio que ela faz, dado as dimensões da empresa, dado o fôlego financeiro que ela tem. Conversamos e o que a parte estratégica mencionou? Eu tenho extremo interesse em fazer, em trabalhar e tentar viabilizar uma produção de combustível com coprocessamento ou com hidrotratamento. Por quê? Mas eu falei assim, mas qual a ideia inicial? Nós podemos botar óleo vegetal, então, existem dois caminhos já para o óleo vegetal. Você pode processar o óleo vegetal ou fornecer a Petrobras o óleo vegetal para fazer com coprocessamento, sendo que aí teria uma limitação de percentual. Mas o mais interessante de tudo isso é o que a Petrobras nos falou. A Petrobras falou assim, eu preciso desse portfólio, esse produto no meu portfólio. Por quê? Porque daqui a cinco anos ou eu tenho esse produto ou possivelmente eu vou ficar fora do mercado. Então, é esse produto que nós estamos falando aqui. Então, é esse produto que nós vislumbramos e não temos a menor dúvida que devemos investir. E dessa forma eu ratifico aqui a minha solicitação de contar com o nosso secretário é porque nós, o FINAC ele é um recurso significativo que nós trabalhamos no desenvolvimento de aeroportos, tecnologias de tráfego aéreo e eu queria o desejo da indústria que colocasse mais esse ponto estratégico. Como é que nós vamos trabalhar isso com o MME? Como é que nós vamos, não sei, mas a SAC poderia, através de suas iniciativas, abrir uma janela para que nós possamos andar, tentar dar essa virada inicial. Eu gostaria também de mencionar que outra iniciativa que nós qualificamos extremamente importante é o RenovaBio. como é que nós vamos botar o RenovaBio dentro do nosso contexto aí, porque o RenovaBio vai trazer benefícios adicionais para o setor na produção. Então, e, apesar do Pedro ter levantado aqui, ele fugiu aqui agora, falar para os senhores, todas as empresas ABA, hoje nós representamos 80%, vê nesse projeto do biocombustível um projeto ímpar, um projeto estratégico que nós não podemos desviar, independente de qualquer caminho que tomemos em questões ambientais. Esse projeto de consumo de biocombustível é um projeto que não tem volta. Nós temos alguns números que, por volta de 2030, nós teremos a necessidade, estaremos com 15 bilhões de litros de consumo, precisaremos, no mínimo, para estar competitivo, ter 10% de biocombustível. Para quê? Porque esses 10%, você representaria mais ou menos um bilhão e meio, para que nós possamos, esse crescimento que nós esperamos ter no setor, o combustível que nós vamos ter que adicionar, não evite que nós compremos crédito de carbono. de carbono, aí os senhores sempre podem colocar aquela pulga atrás do... Por quê? Porque tem crédito de carbono sendo vendido a 24 dólares a tonelada. E 24 dólares a tonelada, a passagem aérea não fica em pé. Então, eu vou dizer para os senhores novamente, é uma questão extremamente estratégica, é uma oportunidade, o Estado de Minas Gerais tem essa oportunidade, e eu acredito piamente que é um projeto que vai ser um dos mais exitosos no país, tanto em termos estratégicos e energéticos, como sociais, para toda a região de Juiz de Fora e municípios próximos e o Estado como todo. Muito obrigado. Agradecemos as considerações iniciais do senhor Rogério Benevides Carvalho e passo nesse momento a palavra ao Ronei Glanzmann para que faça algumas considerações. Obrigado, deputada. É só uma rápida observação, obrigado, Rogério Benevides, é um grande parceiro nosso do setor de aviação civil, ABA como um todo, e só para registrar que o Fundo Nacional de Aviação Civil, até deixar aqui o compromisso, o Fundo Nacional de Aviação Civil está à disposição, na verdade, não só está à disposição, está prospectando esse tipo de projeto, esse tipo de projeto. É um fundo, para quem não conhece, é um fundo que arrecada anualmente cerca de 5 bilhões de reais da iniciativa privada, isso vem para o governo federal, o dinheiro vem da outorga onerosa dos aeroportos que nós concedemos, nós já fizemos 22 aeroportos concedidos no Brasil, estamos agora em processo de conceder mais 22 aeroportos, e até o final desse governo vamos conceder mais 20, então, é um fundo que já arrecada cerca de 5 bilhões de reais, nós temos uma execução, quando executamos muito desse fundo, executamos 1 bilhão por ano, todo esse excedente que não é executado, isso acaba virando superávit primário, ou redução do déficit primário do Brasil, resultado primário do governo, é claro que todo o setor tem que contribuir para pagar as contas do país, é óbvio, não estou aqui querendo tirar o nosso corpo de campo, não, acho que a gente tem que contribuir, a conta é da sociedade, o nosso déficit de 180 bilhões é um déficit de todos nós, da sociedade brasileira, e o setor tem que contribuir, mas não faltam recursos no Fundo Nacional de Aviação Civil, especialmente para essa agenda ambiental, essa agenda do biocombustível, então coloco aqui o Fundo Nacional de Aviação Civil à disposição, logicamente dentro dos níveis de compliance necessários, projetos bem estruturados, que eu acho que aqui nós temos um belo projeto altamente estruturado, e o fundo está totalmente à disposição, já falei isso para o Benevide, já falei isso para o Jackson, para o Romulo, estamos aí totalmente abertos, inclusive para os parceiros privados, alemães, britânicos, brasileiros, enfim, o fundo está aí para isso, está lá na lei que criou o fundo, a utilização para o fomento das infraestruturas e do mercado de transporte aéreo, aviação civil, aviação, questões aeroespaciais, então o fundo foi criado com esse objetivo e está à disposição, obrigado, Benevides, pela sua fala, eu acho que nós estamos completamente alinhados nisso daí, nós estamos com tudo para evoluir muito rápido nesse processo e colocar o Brasil como protagonista mundial na produção de bioquerosene de aviação. Obrigado. Agradecemos ao Ronei pelas palavras aqui mencionadas e convido o senhor Marco Aurélio Pavarino, coordenador geral de extrativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom dia ainda, bom dia a todos e todas. Eu quero trazer a saudação do secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a saudação especialmente e o agradecimento à deputada Rosângela Reis e ao deputado Fernando Pacheco agradecendo essa oportunidade do Ministério da Agricultura também fazer parte e aqui a gente está vendo interessante como a gente está vendo o quebra-cabeça um pouco sendo montado com todas as partes acho que envolvidas então para nós é muito importante estar participando e poder participar e trazer um pouco do que o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento especialmente na questão da agricultura familiar pode também contribuir nesse importante projeto que de fato como foi dito é um projeto de país e aí parabenizo o município de Juiz de Fora por estar sendo protagonista também disso na figura tanto do Romulo como do Jackson e quando a gente fala de Macaúba a gente fala obviamente não dá para não pensar Macaúba sem pensar agricultura familiar hoje se a gente for pegar quem é o grande produtor vamos dizer assim do óleo de Macaúba o fornecimento o fornecimento da matéria-prima provavelmente a gente está falando de parte do que é extrativismo da Macaúba no país então o mapa e como é que a gente consegue conectar um pouco isso que o mapa tem desenvolvido ou está propondo e já está no processo já desde alguns anos nesse tema dessas cadeias produtivas e vou falar rapidamente aqui de dois programas o primeiro programa é um programa recente é um programa novo que é um programa intitulado Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade isso tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver a gente está falando de bioquerosene a gente está falando de bioinsumos a gente está falando mas é bioeconomia é um conceito que cada vez mais os países têm utilizado para definir um pouco essas relações econômicas dos recursos naturais e também às vezes isso fica muito focado em engenharia genética química verde uso industrial da biomassa mas a agricultura familiar também tem uma participação a ser alcançada no conceito de bioeconomia por isso a ministra Tereza Cristina no dia 19 de junho lançou esse programa que se chama Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade são cinco eixos que compõem esse programa e pelo menos dois deles dialogam diretamente com essa proposta o primeiro eixo chama-se pró-extrativismo então o papel do mapa de fomentar os arranjos produtivos os sistemas produtivos e também financiar a parte dessas estruturas desses arranjos produtivos do extrativismo especialmente então parte de novo parte da Macaúba é do extrativismo estou vendo aqui o Francisco provavelmente parte desses produtos que estão aí são da Copp Riachão se eu não me engano que trabalha essencialmente com extrativismo nas cooperativas ali que no norte de Minas então o papel um desses eixos temáticos trata diretamente no apoio à estruturação e é importante a gente lembrar que parte dessas cadeias absolutamente não estão estruturadas seja no tema de insumo seja no tema de produção de comercialização e é esse quebra-cabeça que a gente quer estar junto tem um outro eixo que se chama azeites e chás especiais a gente está mudando um pouco o conceito de óleo óleo às vezes é aquela coisa mais mas azeites e a gente pode falar em azeite de Macaúba para questão alimentar cosmética fármacos também azeites e chás especiais do Brasil condimentares aromáticos e medicinais que de novo é como é que nós conseguimos encontrar os empreendimentos da agricultura familiar com a iniciativa privada através de arranjos produtivos mas também comerciais e é isso que a gente está vendo aqui então o programa também tem um desses eixos também tem essa essa pegada tem mais outros três eixos que eu não vou só apenas mencionar por conta do tempo que é a questão de sistemas agrícolas tradicionais a questão de energias renováveis também e um outro eixo que é mais direcionado focado também nesses sistemas agrícolas tradicionais e roteiros da sociobiodiversidade mas um outro programa que o palestrante que me antecedeu o Benevides tocou num ponto acho que é essencial que é a questão do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e como aprender com esse Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e olhar para o futuro por exemplo se a gente pode pensar né Benevides de um Programa Nacional de Produção e Uso de Bioquerosene para vocês terem uma ideia há 10, 12 anos atrás e eu vou ser um pouco radical só para ilustrar esse país produzia perto de zero de biodiesel para consumo em 10 anos a partir de uma decisão de Estado de se definir e desenvolver uma cadeia de produção de um biocombustível que é o biodiesel a gente saiu de praticamente zero a 6 bilhões de litros hoje que se produz de biodiesel no país então hoje praticamente todo o diesel parte de parte dos senhores as senhoras devem ter algum carro a diesel eventualmente ou usa diesel todo o diesel que a gente tem no país a exceção do marítimo alguma coisa assim tem necessariamente adição de 11% de biodiesel isso foi uma decisão é obrigatório que isso aconteça então essa foi uma decisão tomada lá atrás na concepção do programa nacional de produção e uso de biodiesel e só que não foi simplesmente o biodiesel pelo biodiesel se tomou também a decisão de que nesta cadeia haveria e esse talvez seja o único programa do planeta que trata de biocombustível com inclusão social e produtiva da agricultura familiar então não é apenas a produção mas que parte dessa produção necessariamente teria que estar envolvida a agricultura familiar e hoje nós temos aproximadamente o ano passado nós tivemos 5 bilhões de reais adquiridos de matéria-prima para a produção de biodiesel que foi diretamente para a agricultura familiar então não são cifras pequenas 5 bilhões de reais da agricultura do que foi consumido para a matéria-prima de agricultura biodiesel foi para a agricultura familiar então são exemplos e não foi fácil a definição de legislações quanto que chegaria ao opcional para o obrigatório a gente falou em B5 B8 B9 até chegar ao B10 e hoje a gente está falando já de B15 que é 15% da mistura não foi um caminho fácil a gente teve sucessos e insucessos mas acho que é importante para essa discussão que a gente tem como a gente aprender com esse programa também então assim para a Macaúba nós já estamos trabalhando no âmbito do programa de biodiesel nós trabalhamos no Macaúba também a COP Reachão é uma das cooperativas que está nos arranjos por exemplo do que a Petrobras Biocombustível adquire para fins de biodiesel e não é nem para a produção de biodiesel é que o arranjo do programa permite isso que eu invista em outra cultura e para nós é importante hoje aproximadamente 70, 80% de todo o biodiesel vem da soja nós não queremos apenas a soja a gente precisa diversificar e portanto o arranjo permite que uma empresa produtora de biodiesel mesmo usando o soja como fator principal consiga alavancar outras produções e uma delas é a Macaúba a gente tem óleo de palma a gente tem amendoim a gente tem coco a gente tem outros arranjos mas um deles que já é presente nos arranjos do biodiesel é a Macaúba então isso já é uma realidade dentro do programa que nós temos alguns novos arranjos são possíveis nós já estamos dialogando com algumas empresas produtoras de biodiesel por que não investir na produção de Macaúba nos arranjos da sua da sua empresa são arranjos que demoram às vezes 5, 6, 7, 8 anos para que entrem num processo de produção mas essas empresas já tem o benefício de contar já no primeiro ano com a produção esperada que a Macaúba vai ter para contabilizar o que a gente chama do selo combustível social que esse é o selo que a empresa recebe quando apoia a agricultura familiar esse é um outro fator importante um outro fator importante de política pública para juntar no quebra-cabeça também é que hoje nós temos incluído a Macaúba no que a gente chama de política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade isso quer dizer que hoje e provavelmente a COP Reação de novo como exemplo deve acessar essa política porque se hoje o mercado está pagando ao produtor aquilo que é abaixo do custo de produção que ele tem o Estado vai lá e subvenciona e subvencionar significa colocar dinheiro na mão do produtor para que ele atinja minimamente aquele preço que seria o preço de produção para que o produtor tenha a garantia de que sim vale a pena produzir e vale a pena continuar produzindo porque mesmo se o mercado não pagar o Estado brasileiro por decisão estratégica consegue bancar isso então isso já é também uma realidade focando um pouco mais nas ações em Minas Gerais nós já temos algumas ações especialmente na Macaúba que a gente precisa reativar algumas delas por exemplo tem um convênio que nós temos com o Estado de Minas que é para a implantação de 36 unidades técnicas demonstrativas de Macaúba e parte delas pode ser efetivamente feita no município de Juiz de Fora só uma questão da gente retomar algumas conversas a gente já participa de algumas acompanhamento de algumas atividades na zona da mata eu tive a felicidade de ter lá tanto o Jackson como o Romulo para algumas conversas institucionais que nós fizemos e só para vocês terem uma ideia nessa questão também da subvenção da PGPMB que eu acabei de falar Minas Gerais é o grande Estado que acessa a questão de Macaúba nós não temos Macaúba só em Minas obviamente a gente tem aqui autoridades mas também temos alguns pesquisadores de universidades de institutos que também Macaúba ocorre uma outra espécie mas também ocorre no Ceará por isso que a gente pode pensar num projeto de país que não é só aqui que acontece para a questão da aviação acho que isso é uma questão fundamental não basta ter apenas Juiz de Fora mas como é que a gente consegue pulverizar essa possível produção para que a logística também dê conta desse abastecimento mas só para vocês terem uma ideia em 2016 que foi o início da inclusão da Macaúba nessa política de garantia de preços minas nós subvencionamos em torno de 149 mil quilos que foram produzidos desses 149 mil 82 mil quilos foi em Minas Gerais e 67 mil no Estado do Ceará já em 2017 a gente saiu de 149 mil quilos para 632 mil quilos subvencionados nessa política desses 632 mil 295 mil quilos foi no Estado de Minas Gerais e 337 no Ceará em 2018 a gente teve 238 mil quilos sendo que toda a subvenção foi feita em Minas Gerais é verdade que a subvenção é meio que seguro de carro ou plano de saúde a gente paga doido para não usar porque é isso significa que o mercado está pagando menos então o Estado brasileiro tem que ir lá e equilibrar o ideal é que o mercado reconheça de fato o valor desse produto e falar em valor e acho que é importante o comandante Pedro trouxe aqui um tema importante que não é qualquer biocombustível que se pretende colocar nos tanques da Gol acredito isso em todas as outras companhias aéreas é que o valor aí é muito mais do que preço também claro a questão econômica é importante mas o valor da manutenção de uma espécie da nossa biodiversidade de um planeta que tem 20% de toda a biodiversidade do mundo e nós estamos perdendo parte dessa biodiversidade muitas vezes por não fomentar o manejo e o uso dela de forma adequada especialmente econômica então muito mais do que o preço o valor também da nossa biodiversidade e o valor necessário de uma inclusão produtiva nós temos em torno de 4,5 milhões de estabelecimentos no país que são da agricultura familiar Minas Gerais tem uma enormidade de agricultores familiares presentes na sua estrutura fundiária então é valorizar também da mesma forma que foi feito no biodiesel a inclusão produtiva e social dos agricultores familiares nessa proposta desse projeto que é apresentado portanto assim o nosso recado do mapa que estamos absolutamente alinhados com essa proposta aqui trazida pelo estado de Minas Gerais pelos municípios de fora e todos os outros municípios envolvidos nós estamos à disposição os programas de políticas públicas estão dados e nossa intenção é sempre apoiar a geração de renda e melhoria da qualidade de vida especialmente quando a gente tem envolvido a questão de biodiversidade e inclusão social muito obrigado agradeço ao Marco Aurélio Pavarino e deixo o convite aqui Marco Aurélio para que faça aqui assento aqui a mesa obrigado aí pela participação e nesse momento eu convido o senhor Felipe Morbi presidente do Soleá para que teça as considerações iniciais boa tarde a todos eu gostaria de agradecer ao convite em nome da deputada Rosângela Reis e do deputado Fernando Pacheco os demais componentes da mesa e todos aqui presentes bom eu vim aqui contar um pouquinho do que nós estamos fazendo dentro do nosso grupo com a Macaúba esse projeto começou em 2009 então já completamos 10 anos de projeto são 10 anos investindo em pesquisa em todos os elos da cadeia então a Soleá trabalha juntamente com a Crotec que é a empresa irmã do grupo desde o desenvolvimento de materiais genéticos a propagação com germinação e protocolo de clonagem em desenvolvimento produção das mudas o plantio comercial da Macaúba e também o processamento desses frutos o primeiro número que chama muito a atenção de todos nós estamos falando aqui de bioquerosene consequentemente de óleo vegetal ou biomassa é a produtividade de óleo por hectare então é uma planta extremamente eficiente no uso de recursos seja ele água seja ele terra para a produção de biomassa e óleo vegetal e esse número pode chamar um pouco a atenção nove toneladas de óleo hoje a oleaginosa mais produtiva é a palma de óleo próximo de quatro toneladas por hectare não tem nenhum milagre não tem nenhum número mágico a grande diferença é que a Macaúba pelo porte que ela tem muito menor do que a palma você consegue colocar três vezes mais planta no mesmo hectare então não tem nenhum segredo nesse número mas para nós Macaúba não é só óleo e aí acho que está o grande diferencial e o porquê talvez da indústria de aviação está olhando com o próprio comandante Scorza falou da menina dos olhos é porque você tem N produtos a partir de um fruto nós estamos falando em seis produtos dois óleos três farinhas um outro material uma outra biomassa além da própria biomassa da planta nós estamos falando de folhas de cachos vazios então esse pool de produtos é que dá para nós uma vantagem competitiva muito interessante muito além da produtividade só de óleo um outro ponto muito interessante que nós falamos talvez o Benevides falou da geração distribuída diferente de outras cadeias que necessitam de grandes usinas e grandes áreas para viabilizar a calosina um exemplo é a celulose ou a cana-de-açúcar a Macaúba tem uma vantagem de você viabilizar uma unidade extratora a partir de relativamente pequenas áreas então nós no grupo temos um modelo mínimo de 5 mil até 10 mil hectares como modelo padrão e esse modelo pode ser replicado por outras regiões do estado de Minas e do país e isso falaram aqui também da questão logística isso nos dá uma vantagem competitiva de custo preço final na ponta ou na asa do avião ou na indústria de alimentos ou de cosméticos é uma vantagem muito interessante e estratégica que nós podemos entregar e aí um outro ponto importante que é um dos pilares também da nossa estratégia é a utilização de áreas degradadas para o cultivo da Macaúba o Carlos Malta citou aqui a questão da palma de óleo que principalmente em Malásia e Indonésia se corta muita floresta tropical para se plantar palma e o nosso processo é totalmente oposto a gente já pega uma área que já foi explorada por outras culturas e está no estágio de degradação e recuperamos essa área primeiro ponto a questão ambiental segundo ponto o custo da terra é muito mais baixo então falando em números falando em coisas mais reais e não só românticos o CAPEX inicial em termos de terra é muito menor e aí o que a gente tem com isso a gente pega uma área degradada corrige esse solo para a Macaúba e consequentemente nós temos recuperação de todo aquele solo então você retoma a vegetação seja um pasto que estava ali que não se via mais ou algumas outras espécies ali presentes e você tem uma cobertura do solo muito importante se citou aqui também o Jackson a questão da água a importância de se recuperar bacias lençol freático e nós estamos tendo resultados fantásticos lá em João Pinheiro em uma das fazendas da empresa com essa com essa introdução da Macaúba nessas áreas aqui um exemplo algumas áreas mais antigas nossas de 2015 primeiro plantio nosso a gente já começou a perceber a floração de nascentes que a gente nem sabia que existiam na fazenda foi até um achado sem querer lá e aí passamos a estudar de fato o assunto então isso nos dá uma sensação de dever cumprido muito legal ou seja não é só a teoria mas na prática isso está acontecendo aqui é uma visão de um pedaço da fazenda que é um outro ponto interessante vocês estão vendo ali alguma vegetação nativa de áreas de reserva legal de APPs e no meio disso tudo era uma pastagem degradada ou seja era terra nua basicamente e com a introdução da Macaúba a gente cria corredores e com esses corredores animais silvestres que antes não ali se movimentavam retornaram às áreas e sua observação nossa estamos iniciando agora um trabalho de quantificar cientificamente isso essa diferença e com isso você tem uma dispersão de sementes de espécies nativas da região para justamente recuperar as áreas degradadas APPs dentro da nossa propriedade e das propriedades vizinhas então é uma questão muito interessante que a gente está observando no dia a dia a questão aqui da agricultura familiar que foi falada anteriormente então a possibilidade de se integrar ou consorciar a Macaúba com outras espécies seja ela o pasto junto com a pecuária de leite ou de corte próximo assim como com culturas perenes sejam elas quais forem próximo e também a integração com culturas anuais também seja elas quais forem isso nos dá uma abre um leque de possibilidades seja para grandes cultivos que possam utilizar somente a Macaúba como para pequenos médios agricultura familiar para se utilizar a área que ele já possui não tirar o que ele tem e colocar a Macaúba mas introduzir a Macaúba junto com a cultura que ele já está acostumado a trabalhar e ter uma renda da Macaúba e das outras culturas ou a chamada fazenda de dois andares você colhe embaixo você produz embaixo e também produz no andar de cima com a Macaúba então para nós de tudo isso que eu falei desses pontos que são chaves econômicos sociais ambientais o grupo como é um grupo econômico ou seja no fim das contas isso tudo é muito bonito mas a conta tem que fechar tem que remunerar quem investe seja a empresa seja o produtor seja a Gol seja o transformador de óleo em combustível tem que remunerar todo mundo porque senão o negócio desaba tem muitas coisas bonitas mas que não param em pé e a Macaúba para em pé e a gente está em dez anos de experiência entendendo isso e validando isso dia após dia então para nós a versatilidade nessa foto mostra a Macaúba é tão versátil em termos de se poder plantar praticamente em todo o país de se produzir seis, sete produtos principais básicos de se poder aplicar cada um desses produtos em diversos mercados distintos tudo isso viabiliza por exemplo a cadeia do bioquerosene em que nós sabemos que custo é um fator importante então essa versatilidade para nós é a chave e o Brasil tem realmente uma grande oportunidade ao invés da gente só participar da história nós estamos construindo e escrevendo essa história isso é muito importante é uma responsabilidade muito grande mas a oportunidade está nas nossas mãos para o país para não depender tanto da importação de alguns produtos de poder ser realmente uma base de produção de biomassa e combustível e alimento sustentável e o berço disso tudo é Minas Gerais Minas Gerais iniciou todo esse processo e nós não podemos perder o timing nós que estamos na ponta da cadeia todo dia a gente recebe um e-mail uma ligação ou uma mensagem nos convidando para falar sobre a Macaúba querendo conhecer o nosso projeto querendo entender um pouco mais outros estados e outros países estão fazendo isso então o Brasil não pode perder essa janela de oportunidade que nós temos o nosso principal ativo é tempo a hora que isso acontecer esse projeto vai para a África vai para a Ásia e nós ficamos aqui chorando as pitangas então eu gostaria de agradecer mais uma vez o tempo que me deram foram seis minutos tentei respeitar e qualquer dúvida estou à disposição de vocês obrigado mais uma vez agradeço as considerações iniciais feitas pelo Felipe Morbi presidente desse grande projeto muito bacana viu Felipe muito bonito aí o trabalho maravilhoso aí realmente nós não podemos perder o tempo nós temos que ser protagonistas nesse momento convido nesse momento o senhor Ailton Ricaldoni Lobo diretor institucional da Clamper Bom dia a todos e a todas gostaria aqui de cumprimentar e agradecer o deputado Pacheco Fernando Pacheco a deputada Rosângela Reis e cumprimentar e cumprimentar vários amigos que estão aqui na plateia companheiros deste projeto do qual eu já participo há mais de cinco anos mais focado na área de tecnologia de processamento da matéria-prima aqui o Mike Lu que não me deixa mentir o comandante Scorza o Malta vim de fora lá o Jackson e o nosso secretário então é um projeto que eu já conheço há bastante tempo e venho participando dele e poderia dizer que ele já nasceu com sucesso garantido quer dizer a filosofia do projeto a estratégia a abrangência do projeto a permeabilidade dele em todos os segmentos da sociedade desde o campo desde a economia familiar a tecnologia a produção de biocombustíveis a abrangência dele é muito grande é muito significativa para Minas Gerais e para o país vamos passar a outra bom eu além de presidente de diretor institucional da Clamper eu também tenho mais duas empresas que é uma Nanum a empresa de nanotecnologia e que participou desse projeto até um determinado tempo e vamos continuar apoiando e participando e também é uma empresa de desenvolvimento de projetos de geração que há novas opções energéticas eu gostaria e também sou presidente do conselho consultivo do CIT-SENAI do centro de inovação tecnológica da FIENG e posso dizer aqui que a FIENG está apoiando esse projeto totalmente a federação das indústrias inclusive o marangô lá da presidente regional que tem apoiado e participado desse projeto ativamente eu gostaria de enfatizar aqui o potencial de Minas Gerais para a produção de energia utilizando-se de recursos naturais tais como hidráulico solar biomassa e eólico mais importante Minas Gerais tem vento tem água tem biomassa e tem sol em abundância e o desenvolvimento dessas cadeias produtivas de geração de energia de combustível está sendo acompanhada e vista com muito bons olhos pelo governo de Minas existe realmente como disse aqui o subsecretário Juliano a secretaria de desenvolvimento está olhando com muita dedicação esse projeto de biomassa não só esse como outros de energias renováveis e quando você fala em implantar um processo de geração de biomassa nessa monta acompanha esse processo indústrias afins indústrias de equipamentos de processamento equipamentos de consumo quer dizer você desenvolve todo um segmento toda uma base industrial e também promovendo uma parceria importantíssima que é a academia com a indústria um processo desse uma tecnologia dessa ela não está desenvolvida e pronto ela está em permanente aprimoramento não só de eficiência como de materiais e processos de fabricação tecnologia por exemplo que foi citada aqui do TCR do termo o reformador termocatalítico e também do SABR lá do da Greenfields aqui do nosso amigo Manuel lá da Inglaterra e da Alemanha que nós temos acompanhado a minha empresa principalmente teve muito contato com essas pessoas lá na Inglaterra na Alemanha etc. então o que eu vejo é um é um processo virtuosíssimo onde você tem atividades desde o campo até a academia junto com a indústria a produção a geração de emprego e renda e o atendimento de necessidades da comunidade principalmente por exemplo a comunidade de aviação que tem que baixar a pegada de carbono então você tem mercado tem a matéria prima e aqui no meio nós temos que fazer essa junção para que os equipamentos que vão processar toda essa matéria prima que pode ser a macaúba que pode ser o bagaço de cana que pode ser a tecnologia ela não e nosso foco sempre o nosso foco quando nós entramos nesse meio desse processo nos equipamentos de processamento a gente procurou tecnologia que pudesse ser logisticamente diversificada ou instalada próximo da matéria prima e próximo do consumidor então você tem biorrefinarias pequenas pequenas que consomem a matéria prima que está em um determinado local e que tem uma tecnologia que produz o hidrogênio que é para hidratar o processo e produzir o biodiesel o diesel verde o querosene de aviação de forma mais próxima do consumidor então se você tem uma matéria prima aqui você coloca a usina uma duas é modular destilaria essa é a ideia é criar um sistema modular quem tem um não tem nenhum quem tem dois tem um é uma história antiga então a modularidade ela é importante porque você aumenta a medida do aumento da demanda e aumenta a medida da disponibilidade da matéria prima e vice-versa então você tem um sistema flexível então essa essa foi a nossa ideia buscar equipamentos e sistemas que pudessem operar dessa forma logisticamente a contento ou seja próximo do da matéria prima e próximo do do consumidor então a próxima próximo slide aqui eu não vou gastar muito tempo mas eu entendo que hoje aqui nós estamos escrevendo um novo capítulo da agroindústria eu estou vendo aqui o ministério na pessoa do esqueci desculpa do o senhor esqueci não Pavarini e o senhor Ronei Ronei Pavarini que é de um ministério da agricultura e o Ronei que é da aviação da ANAC então eu acho que nós estamos aí representados pela prefeitura de Juiz de Fora pela Câmara pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais com apoio o governo do estado esteve representado aqui então eu vejo que esse projeto nós estamos hoje aqui dando um passo importante para a implantação desse projeto no estado e referência para o Brasil esse que é o grande gol é que é um projeto que pode ser aplicado no Brasil inteiro é a mobilização lá do de de todos os atores 853 municípios mineiros a FIENG é baseado numa inovação tecnológica para sair da nossa crise então o que eu posso dizer aqui é que o CITSENAI da FIENG está dando apoio vai dar apoio nesse projeto o governo do estado já está dando apoio a secretaria teve aqui o Juliano e ele manifestou isso num outro eu também faço parte da Câmara de Energia da Federação das Indústrias e da Câmara de Inovação e da Câmara de Inovação Tecnológica e o Juliano do Estado eu fico muito satisfeito que o senhor Ronei manifestou aqui recursos disponíveis no projeto e acho que o Marcos já está atento o Pavarino também então o projeto hoje precisa de recursos e ele vai nós vamos lá buscar os recursos necessários temos o projeto os equipamentos pessoal tem aqui a professora Vânia também que está envolvida há muitos anos e está agora desenvolvendo o laboratório de teste de combustível lá na UFMG então também a comunidade científica acadêmica empresarial e institucional está toda envolvida e querendo que esse projeto aconteça então acho que vai acontecer sem dúvida então queria agradecer a vocês todos e parabenizar a Assembleia por essa iniciativa de trazer essa audiência pública muito obrigado agradecemos o senhor Ailton Ricaldoni Lobo pelas considerações aqui trazidas que ótimo que tem pessoas aí para que coloque esse esse projeto para caminhar com força com vontade e que bom que todos os órgãos estão convergindo para um caminho só para um rumo só eu quero aqui convidar o senhor Rodrigo Carvalho Fernandes superintendente de desenvolvimento agropecuário para que ele possa tecer suas considerações iniciais bom gente boa tarde a todos boa tarde deputada para a gente é sempre uma grande lisonja estar aqui na casa do povo é uma oportunidade singular eu represento a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento nós estamos mais habituados a vir na comissão de agropecuária e agroindústria então a gente quer aproveitar esse momento nessa comissão que tem o viés do desenvolvimento econômico porque a agricultura ela é uma das molas propulsoras da nossa economia nós literalmente salvamos a lavoura um terço do nosso PIB advém da agricultura e é uma oportunidade singular também para a gente expor o sistema da agricultura a nossa punjança principalmente com esse público tão diversificado e da sociedade urbana preferencialmente porque eu até brinco que é relativamente fácil a gente defender a punjança da agricultura no prisma da geração de divisas geração de riquezas o nosso grande desafio o grande trabalho hercúleo é que nós somos igualmente punjantes na sustentabilidade então estar aqui hoje para falar da Macaúba é uma oportunidade singular também para mostrar que desde a cafeicultura que é o nosso mais emblemático se fôssemos um país seríamos o maior produtor de café mas a nossa agricultura é tão punjante tão sustentável tão plural que nós temos a sua grande importância não só nas grandes culturas mas também em espécies que ainda precisam ser mais estruturadas cadeias agrícolas que precisam ser mais estruturadas mas que já tem a sua grande proporção então eu não conheço com profundidade outros motores da nossa economia eu conheço razoavelmente bem das ciências agrárias eu sou engenheiro agrônomo mas eu posso assegurar que a agricultura também consegue conduzir com maestria o grande binômio da sustentabilidade que é produzir e preservar de forma concomitante então alguns apontamentos já voltando especialmente para a Macaúba quero agradecer aqui primeiro nosso colega do Ministério da Agricultura ele já citou aqui alguns pontos da minha fala nosso parceiro de primeira ordem o mapa dispensa apresentações e especialmente na Macaúba nós temos uma parceria já longeva desde 2016 cerca de um milhão de reais a gente sabe que não vai resolver todo o problema da cadeia produtiva mas vence essa força de atrito e temos aqui 35 TDs que vão ser desenvolvidas em Minas Gerais e obviamente Juiz de Fora a Zona da Mata vai ser beneficiada não só o município de Juiz de Fora mas Lima Duarte ou Laria acho que Lima Duarte é o mais próximo mas vamos ter também Montes Claros São Francisco grandes regiões para a gente alavancar essa espécie que ainda precisa por mais lastro científico que ela já tenha a UFV está aqui a UFV dispensa apresentações a UFMG do qual eu sou é egresso na figura da professora também mas na própria Epamig eu quero falar um pouquinho do sistema agricultura a Emater já foi citada meus colegas da Emater estão aqui em peso principalmente os colegas de Juiz de Fora fizeram todos os elogios para a Emater a Emater também dispensa apresentações a Emater tem 70 anos só faz 70 anos quem se reinventa todos os dias mas mais do que nunca nós precisamos nos reinventar e acolher uma cultura que não tem tanta expressividade é um exemplo emblemático do quão a CEAP é a casa de todos então nós somos a casa de todos os produtores rurais desde o cafeicultor o sujeicultor até os produtores de espécies nativas não só a Macaúba Piquezeiro outras do Cerrado que são muito importantes para os nossos agricultores para os extrativistas a Emater dispensa apresentações eu quero citar a Epamig até a Emater foi citada também na pesquisa mas a Emater joga nas 11 mas que a própria Epamig tem um informe agropecuário exclusivo da Macaúba então assim a nossa parceira de primeira ordem nosso sistema agricultura e quero citar também o IMA que eu sou egresso do Instituto Mineiro de Agropecuária igual a gente sai da roça mas a roça não sai da gente a gente sai do IMA mas o IMA não sai da gente e talvez o IMA vá coroar todo esse processo que é o gran finale igual foi falado aqui da certificação certificação até com idiosincrasias mais da parte de combustíveis das quais eu não domino mas obviamente como é todo um ciclo e tem que ser abordado de forma holística nós temos que também certificar a base disso tudo o primer desse processo que são as unidades técnicas demonstrativas são as propriedades que produzem em Macaúba e nós temos uma política pública mais longeva e mais exitosa desde 2008 que é o Certifica Minas então eu já enxergo que lógico que em fase embrionária ainda em outros passos mas o gran finale disso coroando não só com as idiosincrasias que o restante da cadeia produtiva vai precisar mas garantindo que essa Macaúba foi com boas práticas boas práticas com sustentabilidade da forma que a sustentabilidade tem que ser analisada não de forma unidimensional como infelizmente alguns setores da sociedade tratam de forma reducionista olhando só o prisma ambiental mas também o social e econômico e aí eu quero trazer aqui o Certifica Minas para coroar esse processo para o agricultor familiar é uma certificação gratuita então é só ter DAP que a gente consegue todo o sistema propiciar isso para ele se a gente for falar com outras certificações o valor tiraria esses produtores da atividade então é uma política pública sendo materializada e a própria Macaúba como já foi citado aqui pelo deputado também ela é uma política pública ela já tem essa lei inclusive aqui com a Casa do Povo ajudando em todos esses esforços então a conclusão enxerguem na agricultura um parceiro de primeira ordem principalmente na base disso tudo no pilar que vai ser até esse produto final e o sistema agricultura em prol dos produtores rurais que são os grandes protagonistas desse processo então eu fiquei muito feliz principalmente nas apresentações dos colegas de Juiz de Fora que colocaram justamente o produtor como um dos protagonistas desse processo nós temos mais de 600 mil propriedades rurais em Minas Gerais isso no censo agropecuário do IBGE que vai mais de 10 anos temos mais ainda dessas 600 mil 400 mil são agricultores familiares então é mais do que nunca a CEAPA é a casa deles e precisamos de todas as políticas públicas direcionadas para que ele tenha essa sustentabilidade da forma holística que ela tem que ser e nós não temos dúvida que a geração de tecnologia e a geração de renda é um do pilar principal para a gente conseguir o desenvolvimento rural sustentável que é a grande diretriz de todo o sistema de agricultura então a CEAPA de portas abertas colega do Ministério da Agricultura talvez não esteja na velocidade que a gente gostaria vamos catalisar esse processo por N variáveis mas nós estamos aqui perseverando para teste produto final que são 35 UTDs que vão irradiar ou seja o produtor rural ele é meio ressabiado de natureza o mineiro mais ressabiado ainda ele tem que ver para crer e a gente tem certeza que essas 35 UTDs vão ser de suma importância para ele ver que Macaúba é sustentável da forma holística que sustentabilidade tem que ser então vamos estreitar esses laços para a gente conseguir entregar essas políticas públicas materializar essa política pública que vai ser fundamental para irradiar a Macaúba em todo o estado de Minas Gerais um abraço obrigado agradecemos o senhor Rodrigo Carvalho Fernandes pelas considerações nós temos agora o último expositor e posteriormente vamos passar a fase dos debates já temos aqui três inscritos aqueles que quiserem se inscrever ainda podem se inscrever nossa assessoria técnica está passando está aqui à frente pode se inscrever ainda e quero aqui convidar o senhor Sebastián Giraldo Montoya professor do departamento de fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa Boa tarde a todos primeiro agradecer pelo convite nós ficamos muito felizes em nome da UFV do DFT e do nosso grupo Remap Rede Macaúba de Pesquisa ficamos muito felizes pelo convite deixamos as portas abertas da nossa instituição uma coisa que nos deixou muito felizes foi conseguir participar aqui conseguir passar para vocês um pouco daquela pesquisa e tantos esses 12 anos vamos completar agora com a pesquisa já tenho oito anos de experiência com a Macaúba e espero hoje passar para os senhores e senhoras presentes aquilo que a gente conseguiu recapitular nesses 12 anos de pesquisa para iniciar eu quero mencionar aqui rapidamente o aspecto mais do cultivo da Macaúba da cultura da Macaúba e conseguir passar em palavras mais claras para os senhores como que a gente tem desenvolvido essas pesquisas nos últimos anos então para começar muita coisa que já foi discutida aqui nessa reunião não sabemos que a Macaúba se encaixa muito bem nessa parte de cosméticos lubrificantes tintas farmacêuticos higiene entre outras coisas o biocombustível seria o carro-chefe a gente sabe que a Macaúba se apresenta muito bem para essa área de biocombustível bioquerosene mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que a Macaúba é um fruto muito nobre e o óleo que a gente consegue extrair tanto da polpa quanto da amêndoa são muito nobres e a gente não pode só direcionar para o biocombustível então ao mesmo tempo que a gente consegue produzir um biocombustível bioquerosene de ótima qualidade pelas suas características organolépticas e químicas nós podemos também inserir a Macaúba nesse mercado de cosméticos que hoje em dia poderia dizer que todo mundo conhece que a linha de cosméticos é uma linha altamente onerosa e principalmente as mulheres aqui presentes sabem que um shampoo de Macaúba hoje pode beirar a caixa dos 30 reais no mercado e alguns cremes parecidos toda a nossa discussão sempre é comparada com o Dendê por que sempre é comparado com o Dendê o Dendê é aquela a palma de óleo que sempre se toma como referência e alguns pontos importantes foram citados hoje aqui na casa foi referente ao seu impacto ambiental então a Macaúba tem uma amplitude ou uma área de produção que não iria ser concorrente direta do Dendê muito pelo contrário iria competir iria ocupar áreas que não seriam ocupadas pelo Dendê então é por isso que muitas das nossas pesquisas são realizadas tomando como base tudo aquilo que foi realizado no Dendê tanto no pré-melhoramento quanto no melhoramento dessa palmeira continuando nessa cadeia dos biocombustíveis nós sabemos que hoje em dia daqui a pouco a gente vai sair para o almoço vamos ver que tem muitos produtos desde de manhã à noite a gente vai consumir inúmeros produtos que ali dentro tem o óleo do Dendê desde a pasta de dente os biscoitos sorvete e outros inúmeros produtos que quando a gente entra na gôndola do supermercado poderíamos dizer que aproximadamente 85% desses produtos tem o óleo do Dendê aí que vem a importância dessa área alimentícia e também cosmética como citado anteriormente entretanto nós sabemos que o Dendê tem uma ocupação no planeta inteiro uma faixa pode continuar por gentileza uma faixa restrita que seria os trópicos e vários assuntos que já foram discutidos dessa problemática climática e da ambiental refletem diretamente nessa cultura do Dendê contrário da Macaúba nós teríamos umas faixas ou uma faixa em especial próximo por favor uma faixa completamente diferente nós sabemos que a Macaúba a gente consegue encontrar a Macaúba desde o sul do país até o nordeste e norte do país então nós poderíamos ocupar áreas que já como foi mencionado anteriormente muitas áreas que não estão sendo aproveitadas ou até áreas que estão em termos de degradação muito avançadas então nesse quesito pode continuar não tem problema nesse quesito nós encontramos que a Macaúba se apresenta como uma estratégia super importante para não concorrer direito com o Dendê e se se apresentar como outra ferramenta para esse mercado econômico do país então ali nós temos alguns produtos que são muito comuns do dia a dia a gente consome com muita frequência todos aqueles são se usa o óleo de Dendê e nós também poderíamos utilizar esse óleo da Macaúba para esse tipo de produtos essa foi a problemática que foi levantada anteriormente não vou citar coisas mais aprofundadas sobre isso já sabemos esse problema do Dendê desmatamento ou abertura de áreas de proteção para conseguir colocar essa cultura do Dendê contrário da Macaúba que seria utilizada para a recuperação de áreas degradadas ali nós apresentamos a Macaúba mais conhecida como o Dendê mineiro em termos um pouco mais coloquiais pode continuar gentileza nós encontramos ali inúmeros produtos o Felipe citou muito bem foi muito feliz na apresentação dele esse tanto de coprodutos que a Macaúba tem ali quero mostrar para os senhores rapidamente no centro que seria a semente ou amêndoa nós temos um óleo de alta qualidade um óleo muito nobre e também alguém já citou algum dos oradores aqui já citou a parte do azeite nós teríamos como competir com azeite de oliva e outros tipos de azeites comparados citando nesse caso a Macaúba outro que seria o óleo da polpa que seria direcionado para essa parte de bioquerosene e de outros tipos de produtos também inserido nessa faixa nessa fatia do mercado Dendê nós temos a torta da amêndoa que seria o resíduo o coproduto uma vez prensada a semente junto com a torta da polpa também esses dois coprodutos eles seriam utilizados tanto para alimentação humana quanto animal nós na nossa fazenda experimentada da UFV já fizemos alguns trabalhos experimentais lógico com alimentando bovinos que foi a área que eu trabalhei na minha tese de doutorado e eles recebem muito bem esse tipo de alimento tanto é que eles no sistema consorcial que citaria um pouco mais adiante eles consumiam a Macaúba naturalmente em campo todo fruto que eles encontravam passa pelo trato digestivo do animal e depois a gente encontrava esse material nas fezes no final tem o carvão utilizado como matéria matéria-prima para combustão uma fonte de energia essencial e ali nós temos como comparar essa Macaúba dentro do contexto geral e mundial comparado com outras fontes de energia então vejam bem ali naquele gráfico estou citando 4.200 quilos mas algumas outras pessoas já mencionaram alguns valores um pouco acima nós temos uma média hoje de 5 toneladas 5.000 quilos por hectare e isso já com alguns matérias pré-selecionados lá na UFV nós já poderíamos chegar até 8, 9 toneladas por hectare que seriam matérias promissores só comparando com o Dendê próxima e com a soja que também seria essa fatia importante do mercado eu separei rapidamente para os senhores respeitando o tempo dos 6 minutos em 4 pontos principais esse cultivo da Macaúba em primeira instância eu queria citar a parte de produção de mudas em segundo lugar o plantio dessas mudas terceiro lugar a seleção de plantas e muita atenção ali vou corrigir um erro meu não é melhoramento é pré-melhoramento da Macaúba nós trabalhamos com pré-seleção de plantas ainda não estamos no quesito de melhoramento estamos no pré-melhoramento e seleção de algumas plantas promissoras em última instância eu vou mencionar a integração de lavoura pecuária então em primeiro lugar nós temos a produção de mudas na UFVA a partir de 2007 nós conseguimos expandir a cultura da Macaúba graças à primeira patente verde da instituição essa patente verde hoje é utilizada pela Acrotec junto com a Soleá como o Felipe mencionou anteriormente e nesse quesito nós não conseguimos ter em grandes proporções a germinação da semente ter uma alta dormência isso significa o que? que essas sementes coletadas em campo e levadas para laboratório ou em campo o percentual de germinação não chegava nem a 5% nós conseguimos só superar a barreira dos 80% em alguns casos até 85% de germinação dessa semente então hoje a UFVA recebe os roides pelo desenvolvimento dessa tecnologia e um ponto muito importante nessa germinação da Macaúba nós demoramos em média três meses para passar da semente para ter uma semente pregerminada na última fotografia do lado direito estou mostrando para os senhores toda a tecnologia que foi desenvolvida para conseguir levar essas mudas a campo são mudas que nos primeiros estágios de desenvolvimento são muito sensíveis à luz direta por incrível que pareça a Macaúba é uma planta muito rústica mas nas suas primeiras fases de vida é muito suscetível nós poderíamos dizer que no primeiro ano primeiro ano e meio de vida ela é bem sensível a alguns fatores que mencionarei um pouco mais adiante já temos essa tecnologia nas mãos a gente conseguiu produzir a Macaúba em grande escala junto com a Crotec Soleil são grandes parceiros nossos do grupo Remap financiam muitas das nossas pesquisas e tem contribuído bastante com esse desenvolvimento de novas teses novas dissertações de mestrado no caso posteriormente as plantinhas das mudas elas devem ser levadas para uma fase de previver e de viver nós precisamos preparar essa Macaúba para o campo muitas pessoas tanto que a gente participou com o Flávio em vários cursos com a EMAT muitas pessoas acham que pelo fato que a Macaúba é uma planta muito rústica ela pode ir direto para o campo não é um erro e um engano muito grande nós precisamos cuidar da Macaúba muito bem pelo menos no primeiro ano de vida isso demanda muitos custos onera muito essa atividade mas posteriormente se a gente realizar um plantio adequado e cuidar da Macaúba como deveria a partir do primeiro ano de vida nós teríamos uma facilidade no manejo da cultura então no primeiro ano de vida nós precisamos cuidar essa Macaúba com o maior cuidado possível em terceiro lugar essa seleção nós temos a Macaúba em todos os estados brasileiros poderíamos dizer que em quase todos ela se concentra o centro de origem da Macaúba é Minas Gerais então hoje esse levantamento essa reunião aqui para a gente é muito importante nós temos um trabalho muito interessante de um colega nosso que ele mostra com dados de biologia molecular que o centro de origem o banco de germoplasma do país é Minas Gerais me referindo a Macaúba então o centro de origem da Macaúba seria Minas Gerais e outros ecotipos foram se distribuindo se dispersando ao longo de outros estados São Paulo Mato Grosso do Sul Paraná enfim entre outros então nós temos aqui os três principais ecotipos todos elas estão encaixadas dentro da acrocomia coleata ali nós temos a acrocomia totai que é aquela mais a encontrar no Mato Grosso do Sul tem algumas características que agora nessa reunião não vem ao caso mas ela apresenta um tipo de fruto específico um dos participantes aqui citou muito bem não lembro o nome agora me desculpem mas falaram de que no país inteiro poderia ter esse acesso para o bioquerosene às vezes nós precisamos de um pouco mais de pesquisa para conseguir falar aqui no país inteiro nós temos acessos de Macaúba pré-seleção de plantas principalmente de Minas Gerais que elas seriam destinadas para esses fins estou me referindo ao bioquerosene algumas do nordeste do norte do país nós precisamos direcionar esse material para outra indústria por exemplo indústria de fármacos ou indústria de farinhas então nós temos nesses três que eu estou apresentando aqui para o senhor nós temos diferentes tipos de nichos de mercado que poderiam ser atingidos tanto é que na fotografia superior direita tem uma moeda de um real e vários formatos e tamanhos de fruto isso ali ali representa diferentes acessos dentro do país do território nacional que cada um desses frutos poderia entrar nesses nichos que eu já acabo de mencionar então colocando o bioquerosene em primeiro lugar mas a gente poderia pegar outras fatias do mercado com essa variabilidade da Macau já foi muito discutido mas eu vou citar uma coisa muito interessante um trabalho que rendeu para a gente um prêmio que foi o prêmio novos talentos categoria Américas em 2016 foi uma tese de doutorado na realidade foi a minha tese de doutorado que a gente trabalhou com essa parte de integração lavoura-pecuária e nós conseguimos constatar e mostrar nesse trabalho que a gente consegue recuperar áreas degradadas como foi mencionado anteriormente mas ao mesmo tempo nós apresentamos dados muito importantes muito significativos de sequestro de carbono então hoje em dia além desses rodes além de comprar essas unidades de carbono no mundo inteiro nós precisamos sequestrar esse carbono tem um trabalho que infelizmente não pode dar informações porque é uma tese sigilosa de um rapaz que defendeu recentemente a sua tese de doutorado e ele mostra a capacidade enorme da Macau do sistema radicular da Macau para conseguir sequestrar esse carbono no solo isso é importantíssimo mas infelizmente não posso passar essas informações no momento então quero mostrar ali as APPs e as áreas protegidas como é que a gente consegue inserir essa Macau e conseguir ter essa produção de dois andares que o Felipe citou anteriormente outras fotos que nós temos na nossa fazenda experimental que seria na parte da área do aeroporto da UFV conhecida como a área do aeroporto nós temos o consórcio da Macau junto com o cafeiro na parte de baixo eu estou mostrando para vocês na nossa fazenda em Araponga foi aquele trabalho que eu citei para os senhores esse prêmio de novos talentos foi ali que a gente tirou esse tipo de informações então vejam que a Macau do ponto de vista do cultivo da parte agrícola nós conseguimos inserir a Macau em diversos sistemas voltando um pouco para o sistema consorciado vejam que aqui não sei se os senhores vão conseguir enxergar agora ali na parte esquerda na fotografia superior de esquerda estou mostrando uma passagem tradicional e do lado direito estou mostrando esse sistema de produção de dois andares vejam que as diferenças são enormes lógico que ali na fotografia da direita no sistema consorcial nós conseguimos produzir esse capim essa matéria vegetal para conseguir ter uma carga ideal de bovinos nesse caso e citando especificamente a parte de sequestro de carbono e CO2 então essas faixas azul a vermelha e a verde azul representa a assimilação de CO2 lógico que do lado esquerdo comparado com o lado direito ela triplica essa assimilação de CO2 então mostra como que a planta como um todo consegue ter essa regeneração do ambiente como um todo em segundo lugar nós temos a parte vermelha que seria o carbono estocado ele está de 5.5 passa para 14.9 ele também triplica esses valores e em termos de biomassa 12.1 para 32.8 toneladas por hectare sem mencionar que não foram quantificados o ganho de massa do animal são outros dados que ainda não foram liberados então além desse conjunto do sistema consorciado do ponto de vista biológico e ecológico também temos a parte do ganho do animal por que que isso é importante aqui em Minas Gerais poderíamos dizer que 95% das propriedades entre pequenas e médias propriedades quase todo mundo tem uma cabeça de bovino na propriedade uma, duas, três e assim por diante então a gente não consegue apresentar a Macaúba nesses locais falar assim o senhor precisa tirar o animal a sua produção de leite o seu gado de corte e colocar a Macaúba não nós estamos mostrando que a Macaúba pode ser inserida nesse sistema sem prejudicar em grande escala a produção que o senhor ou a senhora tem na propriedade o quesito muito importante também foi mencionado um pouco antes como é que realimenta e traz esses animais de volta na propriedade João João Pinheiro o Felipe já mencionou como é que foram vistos novamente animais que antigamente não eram vistos nas áreas degradadas estou me referindo às pastagens degradadas e nós temos esse benefício ambiental um paralelo ou um panorama internacional nós temos essa propriedade no Paraguai o professor Leonardo Pimentel foi no Uruguai disponibilizou essas fotografias e mostra que lá no Paraguai já existe um modelo existe um modelo de produção de Macaúba entretanto ainda é extrativista não apresenta características muito boas do ponto de vista de colheita aproveitamento dos frutos mas existe a cadeia nós precisamos que aqui exista a mesma cadeia e nós temos a tecnologia e informação suficiente em termos de pesquisa para conseguir produzir esses produtos de alta qualidade no Paraguai basicamente é para higiene sabonete sabão enfim esse tipo de produtos não produtos do nível cosmético azeite como anteriormente foi mencionado próximo nós na fazenda experimental em Araponga temos uma mini usina foi um projeto que foi aprovado recentemente de 2016 até a atualidade nós conseguimos construir uma mini usina processadora dos frutos da Macaúba nós tínhamos um grande problema de ficar com um monte de frutos na mão mas e agora o que a gente vai fazer com esse tanto de frutos nós conseguimos várias máquinas que conseguem fechar essa cadeia nós temos a secadora que é a parte de baixo esquerda nós precisamos secar o fruto a um percentual X para conseguir extrair o máximo da polpa na segunda fotografia do lado de baixo no meio essa despolpadeira a gente consegue tirar 100% a 95% essa polpa posteriormente vai para a quebra do endocar que seria a fotografia do lado direito superior e na parte de baixo estou mostrando para os senhores que seria a extração do óleo tanto da semente quanto da polpa então nós já temos a cadeia toda formada qual seria o nosso próximo passo primeiro o maior interesse empresarial e governamental eu escutei que tem vários professores aqui a professora da UFMG está presente aqui todos nós como professores sabemos que a parte de pesquisa demanda muito recurso econômico nós precisamos abrir os olhos dos empresários de todos vocês e também da parte do governo para conseguir fomentar a pesquisa se a gente não conseguir injetar dinheiro na pesquisa a gente vai ficar como outros países e outras regiões a gente vai ficar produzindo sabão e sabonete a gente não vai sair do lugar nós precisamos de dinheiro precisamos de muito dinheiro para pagar bolsa para pagar insumo para pagar combustível para pagar diário para pagar um monte de coisa para conseguir executar as pesquisas de ponta e o último seria o fortalecimento da cadeia de comercialização que pelo que eu estou vendo hoje fico muito feliz com tudo que foi levantado aqui hoje vejo que muitas pessoas tanto empresárias quanto parte do governo estão interessadas sem fechar essa cadeia nós como acadêmicos precisamos fechar essa cadeia sem fechar essa cadeia não adianta ficar com um monte de paper no escritor e não conseguir tocar o barco para frente agradeço muito o convite fico à disposição em nome da UFV do DFT e do REMAP toda dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato com a gente tudo aquilo que a instituição poder fornecer de informação de ajuda ou de fornecimento de algum tipo de informação vocês podem contar com a gente sempre obrigado agradecemos o professor Sebastián Giraldo pela sua exposição aqui importante trazida fechando realmente todo esse projeto grandioso nós temos agora três falas aqui participações e estamos passando para essa fase dos debates quem quiser ainda se inscrever pode dar o acesso aí a nossa assessoria assessoria da comissão e nós vamos dar três minutos para cada participação depois nós vamos passar aqui para as considerações finais convido Sadala Domingos diretor e professor da USP Uber Flux o senhor Sadala Domingos pode se dirigir aí ao microfone falar daqui sim muito obrigado pela oportunidade eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa por esse evento é um evento entusiasmante simplesmente eu como professor e agora vamos dizer querendo me me organizar um pouco fiz várias reuniões em São Paulo com o doutor Mike Lu né tive oportunidade de ver essa esses detalhes eu estou aqui nessa nessa em Belo Horizonte por iniciativa de um amigo meu de infância que é o João Carlos da Silva esse senhor aqui de cabelo branco aqui e eu gostaria de fazer uma proposta com base na minha vivência profissional eu sempre fui professor da Poli na minha vida profissional mas nunca fui tempo integral sempre fui tempo parcial ou turno completo que são as formas de de contrato na Poli então eu sempre tive um pezinho na na vida prática nessa vida prática eu 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 saí da área de saneamento que eu sou engenheiro civil na área de saneamento e fui para dentro de uma entidade chamada em plaza que fazia planejamento da grande São Paulo e essa entidade era uma entidade que tentava ser uma autoridade regional de desenvolvimento dentro de uma estrutura que é uma estrutura institucional brasileira que não tem esse espaço para a autoridade regional não tem agora a coisa se complicou um pouco mais porque o município é um ente federado também é um ente federativo também então nós temos união estados e municípios e nós não temos uma autoridade regional ou entre a união e o estado não é que nós não temos nós podemos constituí-la e é isso que eu estou querendo propor aqui a partir da experiência exitosa da prefeitura municipal de Juiz de Fora que nós criemos a condição para que os municípios todos nessa quadra política que daqui a pouco daqui no ano que vem vai ter a eleição municipal que os municípios façam por iniciativa própria uma lei de adesão ao programa regional ou seja eu estou aqui dentro da assembleia legislativa então a assembleia legislativa pode constituir um espaço para que o município faça essa adesão mas é necessário vamos dizer estimular esse debate dentro do município como o debate aconteceu dentro da prefeitura municipal de Juiz de Fora quando o doutor Jackson fala dos 130 mil hectares dos municípios da zona da mata eu tenho que na realidade levar esse debate para dentro de cada um dos municípios a partir da experiência exitosa que o município de Juiz de Fora fez e espalhar essa coisa essa forma então o que eu proponho com base nos 10 11 anos que eu tive de experiência muito mal sucedida lá em São Paulo da empresa metropolitana de planejamento da Grande São Paulo que os municípios foram definidos por uma lei federal e na realidade vamos dizer eu acho que essa coisa tem que começar como começou em Juiz de Fora por leis municipais essas leis municipais eu acho que são tão importantes que poderia ser uma alteração até da constituição municipal que é a lei orgânica exigir mediante uma lei estadual que essa adesão se dê por uma alteração da lei orgânica municipal é isso muito obrigado estou emocionado agradecemos a participação do senhor Sadala Domingos obrigado aí pela grande indicação e sugestão aqui a esta comissão para que nós possamos aí dar prosseguimento nessa sugestão e aplicá-la junto com o município de Juiz de Fora convido o senhor Ted Marques Farias químico da UFMG e Koper Koper Riachão Koper Koper Riachão Boa tarde a todos eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar gostaria de parabenizar os excelentíssimos deputados pela iniciativa da audiência pública e os demais secretários aqui presentes e a prefeitura de Juiz de Fora pela iniciativa bem hoje eu gostaria de falar aqui pra vocês que a Macaúba ela não começa hoje para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez falar da Macaúba a Macaúba já é uma realidade por exemplo aqui na região da Grande BH que já existia cadeias produtivas da Macaúba a Macaúba já foi utilizada como cavão de siderurgia já existiu aqui uma cadeia produtiva ficou esquecida há um tempo e na ocasião da volta do programa do biodiesel ressurgiu de novo a Macaúba mais especificamente mais ou menos em 2007 um grupo se reuniu e se formou o grupo dos Macaúbeiros que inclusive tem alguns aqui e hoje eu fico muito feliz que tenha essa audiência bem para nós lá de Montes Claros eu sou do campus de Montes Claros do laboratório de óleos há mais ou menos 12 anos a gente trabalha com a Macaúba junto com a Copa Reachão e a Macaúba para nós hoje ela é uma realidade a Copa Reachão tem uma unidade de processamento que hoje é uma fábrica de óleo de Macaúba que funciona que produz em escala nós temos lá agricultores certificados com certificação de sustentabilidade pela RSB e temos também fornecemos óleo para a cadeia produtiva do biodiesel a cooperativa tem um contrato de fornecimento de óleo para Petrobras então a Macaúba para nós é uma realidade há muito tempo fica se imaginando quando é que a Macaúba vai acontecer de fato hoje tem-se o grande interesse das companhias de aviação pelo biocombustível por quê? porque a Macaúba é uma nova oleaginosa e pelas questões europeias da competição entre alimentos e biocombustível como a Macaúba ainda não é uma oleaginosa utilizada para alimentos por isso o interesse das companhias de aviação de estar investido na Macaúba mas nós temos ainda um grande caminho para percorrer foi colocado aqui por diversos setores até que a Macaúba se estabeleça principalmente na questão da cultura da Macaúba hoje nós temos a nossa realidade é a produção extrativista da Macaúba então nós temos 11 milhões de hectares de Macaúbais nativos que hoje simplesmente são desperdiçados é um potencial de 42 bilhões de litros de óleo que não é aproveitado e é o que nós temos hoje produzindo para a gente aprender com a Macaúba a gente observa aqui que ainda não temos uma cultivar da Macaúba o que nós temos é melhoramento genético ainda temos um longo caminho então é hora de investir parabéns pela prefeitura de Juiz de Fora pela iniciativa e essa iniciativa ela é escalonável deve ser replicada para as outras prefeituras e o programa Minas Macaúba Minas Macaúba temos nós lá em Montes Claros que já temos essa cadeia produtiva funcionando pessoal de Pato de Minas também da Inocas então nós devemos ter nessa audiência de tirar planos para o futuro para a Macaúba de Minas como essa iniciativa mineira e ser replicada isso é bem provável que seja replicada para outros estados também porque há a necessidade da inserção de novas oleaginosas nesse mercado tendo em vista que o mercado mundial hoje de óleos apenas três oleaginosas produzem 80% do óleo mundial se houver uma quebra de safra é um problema para biocombustível e também para óleos para alimentação então mais uma vez eu gostaria de parabenizar todos pela iniciativa estamos lá no laboratório de óleos da UFMG no campus Montes Claros temos um grupo de pesquisadores incluindo Codevasf Epamig Unimontes e os produtores extrativistas também eu fico muito feliz com o Pavarino de estar à frente da Secretaria de Extrativismo uma pessoa que já vem há bastante tempo junto com a gente porque a gente temia a descontinuidade dos trabalhos a gente espera que a gente continue crescendo tanto do Extrativismo quanto da Macaúba quanto dos outros frutos do Cerrado então muito obrigado a todos obrigado senhor Ted Marques pela participação já estão sendo encerradas as inscrições nós temos agora apenas quatro participações devido ao andar da hora eu gostaria de pedir aí aos senhores para que pudéssemos ser mais objetivos na colocação de cada um convido o senhor Johannes Zimpel diretor executivo do Inocas Soluções em Meio Ambiente boa tarde a todos agradeço pela oportunidade de fazer uso da palavra gostaria em primeiro lugar parabenizar a deputada e o deputado pela iniciativa dessa audiência e também todas as iniciativas que aqui já apresentaram seus trabalhos em volta da Macaúba a empresa Inocas Soluções em Meio Ambiente ela está atualmente no segundo ano de execução de um projeto piloto de plantio de Macaúba com em parceria com agricultores familiares então eu gostaria só de deixar esse registro a nossa nossa parceria foca numa estratégia de sistema silvio-pastoril ou seja plantamos a Macaúba na terra do agricultor familiar nas áreas de pastagem além disso temos uma segunda componente que é o extrativismo que também o professor Ted falou antes de nós é uma estratégia muito importante em nosso trabalho o que eu gostaria de deixar registrado aqui essa estratégia da Inocas de plantio de Macaúba em pastagens foi agraciada pelo prêmio da iniciativa 2020 em Buenos Aires agora em junho pelo seu grande potencial de recuperação de áreas degradadas todos devem saber a iniciativa 2020 é um grande movimento de governos da América Latina da iniciativa privada de fundos de investimento focado no compromisso de recuperação de áreas degradadas assumido perante a ONU e a Inocas foi premiado mas eu acho que o prêmio se direciona na verdade a Macaúba e não a nossa empresa e eu acho que essa estratégia de plantio de Macaúba em consórcio com a pastagem ela tem um imenso potencial que eu gostaria de pontuar aqui para ficar registrado se nós olhamos os 50 milhões de hectares de pastagens no cerrado brasileiro e plantássemos Macaúba nessas áreas isso iria significar que não diminuímos as áreas de pastagem porque a Macaúba é um segundo andar produtivo mantemos a produção de pasto embaixo como já foi apresentado e em cima tem o segundo andar produtivo nesta maneira os pastos do cerrado sem derrubar uma única árvore e sem mudar a utilização de solo teria o potencial de produzir o dobro de óleo vegetal do que a produção global da palma então esse é o potencial do cerrado brasileiro que obviamente vai além das fronteiras de Minas Gerais mas o Minas Gerais tem uma grande fatia do cerrado e além de ter esse potencial de produção de um volume tão gigantesco sem reversão da utilização da área a Macaúba como também já foi mostrado aqui em consórcio com a pastagem melhora a pastagem as estimativas são de que pode-se ter uma produção cinco vezes maior de pecuária numa área consorciada já pelo fato de ter as palmeiras como piquetes onde pode-se puxar um arame e fazer rotação de pastagem então aí não só é uma nova cadeia produtiva para o estado mas também é uma alavancagem da cadeia produtiva da pecuária então isso queria deixar registrado e queria deixar o convite também para todos que teriam interesse de conhecer essa experiência nossa que já está sendo implementado lá na região de Patos de Minas estamos de portas abertas e acho que podemos trocar muitas ideias e aprender um com os outros muito obrigado agradecemos o senhor johannes zimpel isso nos faz johannes ver que tem muitos que já acreditam e que já estão incorporados a esse grande projeto é um projeto que é com a perspectiva já de fácil de implantação a dificuldade maior era nós estarmos aí vendo acontecer ele já está acontecendo já está acontecendo isso é muito bom parabéns aí pelo prêmio que vocês receberam a premiação que vocês receberam convido nesse momento o senhor Manuel Fernando Ramiro Lamas boa tarde a todos deputada Rosângela Reis que nos convidou deputado Fernando Pacheco toda toda a mesa eu venho aqui representando o Cicobi a cooperativa de crédito Cicobi Credemata de São João e Pomoceno mais a prefeitura municipal nós temos uma ação que ela é complementar toda essa ação da Macaúba que foi a instituição da lei do programa de serviço de pagamento de serviço ambiental no município que ele vem justamente facilitar e mobilizar os produtores rurais que eles venham a colaborar com a parte de conservação ambiental das matas das florestas ao invés de punir e de multar como muitas vezes é o conceito como se vinha trabalhando e com relação a parte da cultura da Macaúba a cooperativa de crédito ela vem incentivando essas práticas nós já tivemos inclusive a honra de ter uma explanação do nosso amigo Mike Lu na cidade levando todas essas informações para os proprietários rurais e principalmente para os empresários a cooperativa ela tem todo interesse em fomentar com a parte financeira as novas culturas temos muito interesse em conhecer melhor a parte da da instrumentação da parte das carências necessárias necessárias e principalmente do que foi muito foi falado aqui com relação a certificações então para que as culturas elas realmente sejam legítimas nós precisamos levar informação com relação a rastreadibilidade com relação às boas práticas como foi falado tudo isso que faz parte dessa grande cadeia econômica todas essas boas práticas o que o município puder nós estamos muito alinhados com o poder municipal e enfim essa é a colocação que a gente queria fazer a cooperativa se cobre credimata tanto como a prefeitura municipal de São João de Pomoceno eles são signatários da plataforma de biocombustível e estamos aí para somar e todas essas informações que acredito que muitos presentes eles tenham e talvez isso ainda não esteja totalmente estabelecido nós estamos aí aptos a discutir e levar isso para que esse modelo ele continue e e siga adiante esse é o nosso nosso objetivo muito obrigado agradecemos a participação do senhor Manuel Fernando e convido o senhor Inácio Delgado representando a Universidade Federal de Juiz de Fora Boa tarde a todos parabéns deputada Rosângela deputado Pacheco e cumprimento toda a mesa eu queria fazer um registro especial ao esforço que tem sido conduzido pela prefeitura de Juiz de Fora nesse projeto desde gestões anteriores e com uma participação muito importante do Romulo especialmente do Jackson que me permita brincadeira lá em Juiz de Fora a gente até às vezes fala lá vem o Jaquim Macaúba porque ele ele é tão apaixonado pelo projeto que de certa forma colou na testa dele essa identidade e um registro primeiro a fazer além desse é que a gente vê aqui nessa reunião como vimos no momento em que foi assinado o protocolo lá em Juiz de Fora que se trata de uma política primeiro que se constrói a partir dos atores sociais relevantes e se consolida como uma política de Estado independente de quem esteja no topo do aparelho de Estado porque isso tem atravessado vários governos e é preciso agora que se consolide de vez como um projeto que tem um potencial de reverter um quadro de declínio econômico da nossa região que não foi equacionado com nenhuma das outras soluções que se deram no passado por causa exatamente da falta de vínculos orgânicos da proposta realizada tanto com fornecedores locais quanto com o potencial que a região tem na área da produção do conhecimento da pesquisa sem fazer nenhuma crítica em relação à atuação de outros dirigentes no passado porque oportunidades você elas aparecem você tem que pegar mas nenhum dos grandes investimentos com os quais se pensou que nós poderíamos salvar a região reverteu o quadro de declínio econômico da região que foi falado pelo Romulo logo no início em 1930 a zona da Mata Mineira contribuía com 70% da arrecadação estadual e era responsável por quase perto de 50% do nosso produto estadual e hoje nós estamos ali como a segunda região mais pobre do estado apesar de ter algumas cidades até ricas um projeto como nenhum desses grandes investimentos que chegaram para lá tinham conexão com fornecedores locais nem com as universidades por exemplo esse não esse se radia para a produção rural tem uma dimensão industrial e tem uma profunda conexão com a ciência e com a pesquisa a Universidade Federal de Fora entrou nesse processo principalmente com o apoio institucional nós não somos responsáveis pela investigação da rota do produto que tem um papel importante a professora Vânia e a UFMG e a Universidade Federal de Viçosa pela exposição do professor Sebastián aqui teve um papel muito importante em tornar mais escalonável o plantio com o desenvolvimento esse pulo de 5% para 85% impressionante no aproveitamento das mudas que já viabiliza de antemão que esse projeto se constitua mas nós temos um potencial muito grande para integrar isso como um projeto coletivo no final do ano ou início do ano que vem nós vamos instalar o primeiro laboratório dentro da Universidade Federal de Viçosa que é um laboratório compartilhado entre empresa e universidade que é um laboratório de propulsão híbrido elétrica para testar combustível e o seu impacto em turbina de avião agora isso foi feito em uma iniciativa meio isolada é preciso que integre isso ao mesmo tempo como a maior parte das patentes e dos acordos de parceria com empresas que nós temos são na área ou de energia ou na área biológica então nós estamos aqui humildemente nos oferecendo para constituir junto com Viçosa e com a UFMG uma parceria para trabalharmos juntos nessa rota tecnológica que o professor Sebastião falou que exige muita pesquisa e Juiz de Fora a Universidade Federal de Juiz de Fora quer estar presente nesse esforço desde que nós assumimos lá a gestão da diretoria de inovação nós colocamos como horizonte se a universidade não contribui para o desenvolvimento regional ela não cumpre uma parte fundamental do seu papel então parabéns a todos somos parceiros e queremos que essa parceria se intensifique e se aprofunde ainda mais agradecemos o professor Inácio Delgado pela sua participação e convido a última oradora senhora Vânia Paza professora da Universidade Federal de Minas Gerais boa tarde a todos vou ser muito breve eu gostaria de parabenizar a iniciativa a deputada Rosângelo o deputado Pacheco realmente é emocionante é uma alegria muito grande estamos trabalhando nesse projeto já há alguns anos parabenizar todas as iniciativas que nós pudemos hoje ver que todos estão caminhando e percebemos hoje já uma vitrine tecnológica se Macaúba antes era um risco hoje a gente vê com a Soleá e outros projetos já sendo implementados que já se tornou uma realidade e a gente entende que a Macaúba é uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais até porque ter florestas é a nossa vocação a gente Minas Gerais planta eucaliptos com sete anos sem nenhum drama sem nenhuma dificuldade e a gente entende que a Macaúba vai ser muito mais tranquilo vão ser projetos muito menos difíceis de serem implementados e a UFMG está aí com o laboratório eu agradeço os nossos parceiros a Boeing o governo do estado de Minas Gerais e a CODENG o grupo CODENIG pelo apoio estamos trabalhando fortemente para entregar esse laboratório a sociedade é um esforço de alguns anos essa semana passada mesmo nós conseguimos acreditar no Inmetro mais cinco ensaios para a área de aviação então a gente entende que é um trabalho também que a UFMG precisa fazer contem com a UFMG contem com o nosso laboratório contem com a nossa equipe mas não esqueçam que a gente precisa de celeridade como o Felipe falou o tempo está passando e as oportunidades também tem seu time então precisamos de investimentos em pesquisa como o professor Sebastião falou todos os eventos eu falo gente onde estão os investimentos para pesquisa assim como nós tivemos o biodiesel o Brasil precisa de investimentos em bioquerosene as tecnologias elas são complexas demandam bastante pesquisa então agradeço a todos e coloco a nossa universidade à disposição do estado de Minas Gerais e das empresas vocês sabem que pode contar com a gente muito obrigada e parabéns a todos agradeço a professora Vânia pela sua participação e quero aqui parabenizá-la pelo trabalho desempenhado aí frente a esse grande projeto professora a presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para as considerações finais para as considerações finais o senhor tem mais um que nós vamos favor dizer o nome ao microfone e a instituição que representa boa tarde a todos eu represento a Universidade Federal de Viçosa e nós viemos aqui é um momento de alegria porque os primeiros trabalhos que começamos junto à equipe do professor Sérgio Motuik que é um dos grandes pesquisadores dessa área e a Universidade a partir de 2006 começamos o trabalho com a Macaúba e um dos grandes problemas e um grande gargalo era a produção das sementes na natureza geralmente a germinação é 3% e com tempo de 3 a 24 meses os trabalhos que realizamos foi possível em 28 a 30 dias germinar até 90% a partir disso houve um grande uma grande evolução a demanda foi grande um dos primeiros projetos foi em Lima do Arte da empresa em Taban que ela adquiriu junto à empresa Acrotec um milhão e meio de sementes mas por problemas financeiros capital era espanhol não houve um desenvolvimento a longo prazo o plantio dessas áreas foi somente de 400 hectares e a partir desse trabalho a Universidade vem divulgando houve grandes investimentos de pesquisa principalmente a Petrobras que na época ela ela liberou um recurso para nós montarmos um banco de gemoprasmo e melhorar a estrutura da cidade de Araponga que pertence à Universidade hoje nós temos o maior banco de gemoprasmo do mundo com 302 materiais diferenciados viajamos o Brasil todo para catar os coquinhos então a Universidade tem parceria com várias instituições várias empresas e está cada vez mais divulgando a Macaúba e ao mesmo tempo precisando de ter mais desenvolvimento em pesquisa com recursos e mão de obra especializada então todo esse trabalho nós não poderíamos esquecer de uma grande pessoa que participou disso que foi o professor mas antes disso nós tínhamos muito mais pessoas que trabalhavam com Macaúba se a gente ver naquele programa lá um pé de quê esse mês morreu um dos pessoas que mais trabalharam com Macaúba que é o Sosineas aqui perto de Jequitibá ele morreu com mais de 90 anos eu tive a oportunidade de conhecer e todo o trabalho dele foi em cima da Macaúba nessa região de Minas Gerais na década de 80 nós tínhamos 17 fábricas de sabão todos feitos com Macaúba então o que nós precisamos nós já temos uma história uma utilidade inclusive a gente trouxe algumas amostras para quem não conhece depois conhecer o que é possível de você obter com Macaúba e esperamos que esse encontro sirva de incentivo tanto aos produtores aos empresários às instituições para cada vez mais nós colocarmos a Macaúba onde ela merece estar muito obrigado a todos agradecemos a sua participação e passando para as considerações finais e indago aos convidados se queiram fazer o uso da palavra passo nesse momento a palavra ao deputado Fernando Pacheco autor do requerimento que deu origem a esta audiência antes antes mesmo de fazer as considerações finais só queria por ser um deputado de interior eu sou de Cataguases aqui na zona da mata queria muito agradecer ao Luiz Antônio Medeiros prefeito lá de Rodeiro nós estamos a 45 km de distância ao Celso Luiz de Oliveira que é um grande gerente diretor coordenador da EMAT na nossa cidade onde nós devemos muito a você Celso muito obrigado pela sua presença isso nos traz muita confiança de que nós estamos no caminho certo e queria referendar também a presença do professor Sebastião do Romulo e do Jackson e os professores da UFMG da UFJF que estão assim antenados com a situação e querem promover de forma consolidada todo esse projeto desde a elaboração ou dos pré-requisitos até o momento de desenvolvimento então a todos vocês um agradecimento muito especial eu queria agradecer ao presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização deputada Rosângela Reis na qual eu também faço parte foi uma questão primordial para mim Rosângela fazer parte dessa comissão faço parte da fiscalização financeira e orçamentária também sou formado em economia tenho uma meta de mexer no orçamento dentro do que a iniciativa nossa pode permitir para fazer esse dinamismo do governo porque o governo estadual ele não é composto só pelo poder executivo não ele é composto pelo poder legislativo também então agradeço muito Rosângela essa oportunidade e a sua presidência nessa audiência tão importante para o meu mandato para também a cidade do Juiz de Fora nossa locomotiva da zona da mata e a todos os envolvidos nesse contexto que está tomando ares de instituição do poder público eu queria dizer que o governo estadual e eu falo novamente poder executivo e poder legislativo tivesse o compromisso e a responsabilidade de sair do campo da teoria do elogio e irmos para o campo da ação efetiva proponho como legislador debruçar em cima de projetos de leis debruçar em cima de proposições para isso e quero que todos possam me ajudar nesse contexto a gente tem já de imediato umas questões como resultado dessa audiência nós estamos daqui a pouco assim que eu ler esse requerimento ele será protocolado aqui no setor de protocolos da casa onde nós faremos um requerimento que eu vou ler para todos vocês requerimento em comissão excelentíssima senhora presidente da comissão de assuntos municipais de generalização o deputado que essa sobrescreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha A do regimento interno que seja encaminhada ao governador do estado de Minas Gerais pedido de providência para incluir no projeto de lei do plano plurianual de ação governamental PPAG referente aos próximos quatro anos a priorização do incentivo ao cultivo extração comercialização consumo e transformação da Macaúba nos termos da lei estadual número 19.485 de janeiro de 2011 sala das comissões 22 de agosto de 2019 justificação para isso o incentivo ao cultivo extração comercialização consumo e transformação da Macaúba é política de estado já consignada na lei 19.485 de janeiro de 2011 para oportunidade é importante lembrar que o PPAG relativo ao período de 2012 a 2015 previa tal amparo ao poder público a causa isso no PPAG seguinte não teve a continuidade iremos propor que ele tenha não só a inclusão como mais protagonismo de recursos para nós políticos do legislativo introduzirmos no orçamento o mecanismo correto de incentivo que seja até por emendas parlamentares na qual eu me comprometo a designar para o projeto em específico no atual contexto econômico e ambiental o cultivo e a comercialização da Macaúba tem que ser elevado tem se revelado uma oportunidade de novos negócios de desenvolvimento regional e de sustentabilidade conforme a fora amplamente demonstrado na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 22 de agosto dessa forma contamos com a compreensão do governador que por sinal possui moderna visão negocial para que inclua o incentivo a Macaúba no PPAG Plano Plurianal de Ação Governamental que está para vir a apreciação dessa casa de leis então é só o início e eu também pretendo estarei redigindo com a minha assessoria uma frente parlamentar pro Macaúbas que é uma forma de engrandecimento e conexão essa frente parlamentar pode chegar até Brasília criando-se lá também uma frente parlamentar com os deputados federais de lá e aí nós temos esse mosaico de conexão e de realidades para esse projeto tão bem elaborado tão resolutivo poder ter as tomadas de decisões e os atores trabalharem de forma consolidada com condições oferecendo democraticamente ao produtor agricultor familiar ao agronegócio e as questões do setor de transformação também todo o desenrolado dessa cadeia produtiva dessa economia circular e eu quero também dizer que quando se fala em Macaúba a gente está falando na agricultura familiar na responsabilidade socioambiental e também no objetivo de ser uma economia de escala que pode transcender até os territórios da zona da mata do estado do país e alçar voos mundiais é importante dizer que a ONU possui 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a Macaúba só não está presente no 14 que também lhe diz respeito à vida animal nos oceanos que aí também a gente não pode querer tudo o Minas Gerais não tem esse recurso mas temos muitas cachoeiras para compensar e eu queria finalizar dizendo que teremos encaminhamentos futuros governança organização dos fundos para fomentar toda a cadeia produtiva criação de leis alinhamentos das UTDs tudo isso se inicia nesse momento que teve essa discussão esse entendimento e a junção convergente de várias entidades fundações universidades poder público empresas privadas tudo isso é um bom começo a gente tem que focar nisso eu estava conversando com a deputada Rosângela já iremos pedir uma audiência com o governador junto também com o secretário de desenvolvimento econômico do meio ambiente para nós levarmos uma síntese do que foi essa audiência pública e provocar o governo para agir de forma mais celere como foi dita pela Vânia e por todos que tenha-se impressa porque o nosso estado não pode esperar essa planta aqui ela pode mudar a realidade da zona da mata do estado de Minas Gerais e do Brasil eu acredito nessa proposta eu acredito nessa ideia eu acho que uma simplização de fazer um projeto que vai trazer sustentabilidade ambiental e também tornar-se lucrativo e rentoso poderá mudar sim a economia do nosso estado que vem sofrendo por ser um estado preponderantemente de extrativismo mineral agora nós estamos caminhando para o extrativismo vegetal sem dano sem impacto e com um mercado ávido para ter esse produto em escala econômica mundial então queria muito agradecer a todos vocês para mim foi um crescimento uma oportunidade que eu jamais irei esquecer e vocês podem contar com o mandato do deputado Fernando Pacheco que não só abraçou a causa mas vai vivenciar todo o processo dentro do alcance que ele poderá fazer porque nesse momento o poder público ele tem que mostrar o que veio ele tem que ter compromisso ele tem que atuar sim e nós iremos provocar muito para que isso aconteça de fato muito obrigado e uma boa tarde a todos nós estamos aí já finalizando já quase 14 horas várias horas de reunião mas como disse o professor Sadala é um tema apaixonante já passamos para as considerações finais o deputado Fernando Pacheco já disse aí fez a colocação dele mas o Jason está querendo fazer aí por poucos minutos aí já encerrando Jason é o Jackson está querendo agradecer mais uma vez por gentileza já encerrando parabenizar toda a iniciativa e a generosidade de abrir o espaço da casa do povo para a gente tratar de um tema tão importante eu queria foi colocada essa questão de ligar o Brasil a partir de um grande projeto nós temos representantes aqui do estado do Rio de Janeiro o secretário os secretários de meio ambiente da cidade de Levi Gasparian e Areal eles demonstraram interesse em trazer em levar esse projeto para o estado do Rio de Janeiro e eu sugiro o deputado que nós sinalizemos positivamente para criar uma frente parlamentar para dialogar com a estrutura legislativa do estado do Rio de Janeiro para criar um grande corredor para começar a dar uma resposta positiva e objetiva em relação a essa guerra fiscal e começar a criar pontes porque esse é um grande problema da nossa região e eu acho que esse projeto ele extrapola os limites geopolíticos e ele cria uma convergência e eu acho que seria muito importante a gente estender esse diálogo com o estado do Rio de Janeiro é isso muito obrigado obrigado Jackson e também abro espaço para o senhor Carlos para que ele tenha essas considerações finais mais uma vez quero agradecer a deputada Rosângela e o deputado Fernando Pacheco por esse trabalho que está sendo executado e com muita vontade e também sou muito entusiasmado com o projeto e eu acho muito viável a ideia de levar esse pleito ao governador através das representatividades das secretarias e através da Secretaria de Desenvolvimento o nosso secretário Manuel Vitor e o subsecretário Juliano isso já está bem ao conhecimento deles eles estão muito empolgados com o projeto e o que precisar é que eu puder auxiliá-los nesse contato para a gente criar algo mais algo bem consistente aí pode contar comigo e aí eu estou à disposição e é isso aí vamos trabalhar gente eu quero aqui agradecer todas as participações que aqui ocorreram os convidados que participaram dessa audiência pública de fundamental importância para o nosso estado de Minas Gerais quero também deixar que eu sou do Vale do Aço tenho um trabalho no Vale do Aço e aqui represento o estado de Minas Gerais mas quero aqui Fernando que você deixar esta comissão à disposição pode contar com o nosso empenho com o nosso trabalho para somar coro somar forças junto a esse projeto para que nós possamos acionar também as outras representações e as outras forças que nós precisamos para alavancar esse projeto tirando ele aí do papel Minas precisa quero só dizer aqui da nossa experiência na região do Vale do Aço porque nós temos uma empresa de celulose que é a empresa Senibra e que foi implantada na região e que mais de 90% do produto dela eles exportam para fora o mercado asiático consome esse produto que é a matéria-prima que é a celulose que ela fabrica quero deixar aqui uma alerta ao governo de Minas para que não aconteça como a região do Vale do Aço porque poderia estar já é uma região economicamente forte ativa mas poderia estar mais forte ainda no sentido de poder beneficiar esse produto na própria região e o qual nós hoje não podemos beneficiar para gerar mais emprego gerar mais renda para a população então é importante sim absorver os pequenos produtores rurais mas é importante também alinhar numa frente economicamente forte mas que haja esse desdobramento para que possa fazer o beneficiamento do produto local então é um projeto viável sim um projeto grandioso eu não digo que não é um projeto pequeno é um projeto grandioso e que nós não podemos perder o bonde dessa história nós não podemos deixar que outros enxerguem esse potencial e que a campi assuma ou leve para outras regiões isso nós Minas precisa de realmente abraçar com forças e é por isso que eu me dispus aqui junto com o deputado Fernando Pacheco de nós podermos promover solicitar uma reunião junto com o governo de Minas junto com a Secretaria de Planejamento junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Secretaria de Agricultura e que realmente unifique forças e encontre um caminho para desenvolver esse projeto que o Estado acampe que nós possamos buscar parcerias também com o Rio de Janeiro guerra fiscal nós temos visto a competitividade e as dificuldades que o Estado de Minas tem enfrentado nessa guerra fiscal também e temos que encontrar a solução para esse grande projeto então quero deixar aqui a nossa disposição o nosso empenho para que nós possamos aqui somar forças com todos vocês e parabenizar todos vocês que já abraçaram que já estão há anos com esse projeto acreditando confiando nada mais agora é motivo de poder somar em outras forças parabéns nosso muito obrigado a vocês por estar participando até esse momento desta audiência pública ter tirado esse tempo para participar é porque acreditam no negócio é porque estão aqui porque vê aí que há caminhos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos aplausos Obrigada.